Música Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Muzinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição de quarta-feira, dia 20 e quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, vamos ao processo. Desde que assumir, corrigir, que afastaram o Brasil dos Estados Unidos, de Bolsonaro para Joe Biden. O Instituto Butantan deixa a área de depender de insumos da China para a fabricação de vacinas em outubro. O suspeito de fazer parte da milícia de eco é preso na gadenha azul. A cidade do Rio já vacinou mais de 30 mil pessoas contra a Covid-19. Pessoas com deficiência em abrigo da prefeitura recebem vacinas. Ou recebem vacinas, né? Governo do Estado vacina primeiro e doze em abrigo da fundação Leão 13. O desfilador da Fiocruz lamenta, atraso na produção de vacinas, incompetência diplomática. Várias a zonas do Rio ficam cheias em feiado de São Sebastião. Confia em sete cidades da Baixada Fluminense que começam a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta. Arthur Alia diz que tema impeachment cabe a Rodrigo Maia e que eleita a burra. Ah, que espécie. Homem tenta comprar drogas com dinheiro falso, que é obrigada em dúvida. Vai. Copom mantém taxas de uso básicos em 2% ao longo. Desabrigados por incêndio em Santa Cruz recebem meio pagamento do aluguel social. Baile da Maré tem aglomeração e homens armados contra o CIS. Muito bem, muito bem. Na terra ali. Só um instante, gente. Grande explosão atinge o prédio em Madrid e deixa ao menos 3 mortos. Um instante, gente. E mais, pais, não descarta lockdown, faz pedido para São Sebastião, Padureiro do Rio, acelerar a vacina. Na coluna Futebol Esporte Companhia, de virado Dragão, vence o Númulo Tom Santos, afunda o Botafogo na Lanterna, e afunda o Botafogo na Lanterna. Fluminense fica atrás do placar duas vezes, mas busca empate com o Coletivo no Pouco Pereira. Após deixar o Vasco, Sapiente é anunciado em Clube da Turquia. Lincoln, ex-Flamengo, é anunciado como reforço do Cellcobre. Portado no Fluminense, o jogador já está ia procurando casa no Rio. Vasco é goleado pelo RB Brantino, o sinal de alerta é ligado na colina. Manga, ídolo do Botafogo, é vacinado contra copios 19 no Rio. Na coluna Gaza, Anitta, sobre vontade de namorar. Estou disposta, o que ele pedir? Sophie Charlotte fala sobre o morte do pai, correção dilacerada. É oficial, confira a lista de participantes do BBB21. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? De surpresa, BBB21 abre votação da imunidade na primeira semana. Carto Louco de Esquilento de Aparela 12 é melhor que BBB21. Após a confirmação de filtro no BBB21, Cleo faz o apelido entre fãs, minhas cunhadas. Anitta fica bolada com a participação de Pocahontas no BBB21. Bruna Marquezine comeu o fato de não ter amigos no BBB21. Obrigada, senhor. Vídeo. Arnold Schwarzenegger se vacina contra Pogil de 19. Boninho. Por que eu não tenho BBB? Cristiano na tela. BBB21. Globo Ignora Norte do Brasil em lista de participantes do reality. Participantes BBB21 de Anamuru Marisa, dupla de Mayara. Integrança Portel são vacinadas contra Covid-19. Cezamota. Comemora a vacina entre os artistas. Alívio, esperança e gratidão. BBB21. Cozinhas nos grupos VIP e Xepa ficam lado a lado. Na coluna no WhatsApp, hashtag verificamos. Homem que aparece gritando em vídeo não foi expulso de vôo por ser um... Perdão. Homem que aparece em vídeo... Ou melhor. Homem que aparece gritando em vídeo foi expulso de vôo por ser um dos invasores do Capitólio? E ainda... Será que a Angélica disse que não vai tomar vacina contra Covid-19 por ter imunidade alta? E ainda... Será que o João Dara Júnior, no seu... Que crianças começaram a ser vacinadas na escola? Na coluna... Destaque bizarro... Homem passa três meses em área restrita e já é corto com medo da Covid-19. E a última do JAA... Uma piadinha para o Adel. Dá o seu astral. André Mônica começa. Agora. Amanco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha! Chega mais! Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo Amanco. Rapaz, Matias! Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha! E usando Amanco, né, seu Túlio? É golaço! Golaço? Túlio, Maravilha! Chega ao estilo e um gol! Mais uma pra minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Amanco! Mais uma pra conta. Boa, seu Túlio. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa é uma atitude BIG. Grupo BIG. Vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends. Mais que amigos, Friends. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo pra você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanos faz Eu quero cashback em paz Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí É você mesmo Que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Badalada no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que Me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor De volta aí pra você Ao vivo e com você André Amorim na área Batindo o peito disso Ó Tamo junto e misturado Tá certo? Aliás ao vivo não Porque ao vivo É porque o jornal é gravado Tá gente? Mas Vamos as notícias agora Deve de que assumir Corrigir equívocos Que afastaram o Brasil Dos Estados Unidos Diz Bolsonaro Para Biden Presidente Jair Ainda afirmou ser Grande admirador Dos Estados Unidos Em carta de meada Ou agora Presidente dos Estados Unidos Joe Biden O presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Disse ser Grande admirador Dos Estados Unidos Por eventual posse Do novo chefe do executivo Nesta quarta-feira dia 20 No documento Ele diz que Desde que assumiu o poder No Brasil Passou a corrigir os equívocos De governos brasileiros Anteriores E Para ele Afastaram o Brasil Dos Estados Unidos O Brasil e os Estados Unidos Cita relações bilaterais Entre o Brasil e os Estados Unidos Como no campo econômico Ciência e tecnologia E desenvolvimento sustentável Em um trecho da carta O presidente fala sobre A questão das mudanças climáticas E proteção ambiental E a Amazônia No período das eleições No período das eleições presidenciais Estadunidenses Biden Chegou a ameaçar O Brasil Com sanções econômicas Caso o Brasil Não reduzisse o desmatamento Na Amazônia Em um discurso Ele disse que Iria prover 20 bilhões de dólares Para a Amazônia Para o Brasil Não queimar mais a área A Amazônia Na ocasião Bolsonaro classificou Comentário Como Lamentável Desastroso E gratuito E criticou por várias vezes Biden Estamos frouxos Ademais A continuar Nossa parceria Em prova Desenvolvimento sustentável E da projeção Do ambiente Em especial A Amazônia Com base em nosso Diálogo ambiental Recém inaugurado Nota proposta Que o Brasil Demonstrou compromisso Com o Acordo de Paris E com a Apresentação De suas Novas metas nacionais Diz Bolsonaro O tratado assinado Por 195 países Estabelece Esforços Conjuntos Para tentar Conter O aumento Da temperatura Do planeta A menos de 2 graus Celsius Até o fim de século Em 2019 No primeiro ano De seu mandato Bolsonaro Diz que Por ora O Brasil Continuaria no acordo Bolsonaro Foi um dos últimos Chefes de Estado A reconhecer a vitória de Biden Do presidente da Rússia Vladimir Putin E o presidente do México Andrés Manuel López Obrador O presidente Biden Já tinha sido anunciado Como um novo chefe do executivo No dia 7 de novembro Após base Na apuração dos Estados Por lá É assim que funcionam as eleições Diferentemente daqui Que o Tribunal Superior Eleitoral Confirma a vitória No mesmo dia da eleição Só no dia 15 de dezembro O ministério das eleições Estei hoje Divulgou uma nota Reconhecendo o resultado Em toda A campanha eleitoral dos Estados Unidos Bolsonaro divulgava apoio Da eleição de Donald Trump Ele chegou a afirmar Que iria viajar até Washington Para ser mãe de posse Já com a vitória de Biden Ele deu uma série de discursos Desconfiando o processo eleitoral Por fim Bolsonaro disse que Eles precisaram Trabalhar lado a lado Para enfrentar As graves ameaças Que se deparam A democracia e a liberdade Em todo mundo Então o que interessa Os nossos países Contribuir para uma ordem Internacional Centrada na democracia E na liberdade E defender os direitos E liberdades fundamentais De todos E muito especialmente De nossos cidadãos E estamos dispostos A trabalhar juntos Para que Esses valores fundamentais Estejam no centro das atenções Seja bilateralmente Sejam só internacionais Finaliza Bolsonaro Muito bem E por falar em Estados Unidos Posto de Joe Biden Como presidente dos Estados Unidos O democrata Assumiu cargo Em cerimônia No Capitólio Em Washington Durante eventos Sem público E sem a presença Do ex-presidente Donald Trump O democrata Joe Biden De 78 anos Tomou posse Nesta quarta-feira Dia 20 Como o 46º Presidente dos Estados Unidos Da América Sucedendo O republicano Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Joe Biden Nomeia secretários Em uma cerimônia virtual Na Casa Branca Em Washington Aposta Sua posse Como o 46º Presidente dos Estados Unidos Em 20 de Janeiro Em 2021 O presidente americano Joe Biden Assumiu os primeiros Aços executivos No Salão Oval Na noite Desta quarta Dia 20 O presidente dos Estados Unidos Joe Biden É fotografado Em sua mesa No Salão Oval Da Casa Branca Pela primeira vez Na quarta-feira Joe e Jill Biden Chegam a Casa Branca Após ser imã de posse Nesta quarta-feira Presidente dos Estados Unidos Joe Biden A primeira dama Jill Assumiu chegar a Casa Branca Na tarde de quarta-feira Dia 20 A vice-presidenta dos Estados Unidos Cameron Harris Assumiu Desfilar a Peppa Até a Casa Branca Na quarta-feira Dia 20 Militares Marshall Militares Marshall Na 15th Street Em direção A Casa Branca Durante uma escolta Presidencial A Casa Branca Após o julgamento Do presidente dos Estados Unidos Joe Biden Em Washington D.C. Em 20 de Janeiro D.C. Biden Durante a revista As tropas O presidente Joe Biden A vice-presidenta Kamala Harris Passam tropas Em revista No Capitólio Em Washington Na quarta-feira de a 20 O presidente dos Estados Unidos Joe Biden E a vice-presidenta Kamala Harris E o general Omar J. Jones Omar J. Jones Participam de uma cerimônia De colocação de colores de flores Na turma dos soldados desconhecidos No cemitério nacional de Arlington Em 20 de Janeiro de 2021 Em Arlington Na Virginia Durante a cerimônia de inauguração De quarta-feira Joe Biden Se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos O presidente dos Estados Unidos Joe Biden Assina seu termo de posse Na sala presidencial do Capitólio Na quarta-feira O presidente Joe Biden Fala Durante a 59ª posse presidencial No Capitólio Dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira de a 20 Joe Biden Toma posse Como presidente dos Estados Unidos O presidente Joe Biden Abraça a primeira-dama Jill Biden Seu filho Hunter Biden E a filha Ashley Biden Depois de prestar o juramento Durante a 59ª posse presidencial No Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira de a 20 A vice-presidenta Kamala Harris Aplaude a esquerda O presidente Joe Biden E a primeira-dama Jill Biden Se beijam Enquanto seu filho Hunter Biden E a filha Ashley Biden Se olham Após Biden Ser empossado Durante a 59ª posse presidencial No Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira Convidados os espectadores Participam da 59ª posse presidencial Do presidente Joe Biden No Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira Amanda Gorman Recita um poema Durante a posse de Joe Biden Como o 46º presidente dos Estados Unidos Na frente o oeste Do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira Uma apoiadora do presidente Donald Trump Espera a carreada Na estrada para Mar-a-Lago Propriedade de Trump Em Palm Beach Na Florida Nesta quarta-feira A apoiadora do presidente Donald Trump Acena Enquanto a comitiva Passa na estrada Para Mar-a-Lago Propriedade de Trump Em Palm Beach Na Florida Nesta quarta-feira O agora ex-presidente Donald Trump Esticula para apoiadores A caminho em seu resort Mar-a-Lago Em West Palm Beach Na Florida Nesta quarta-feira Apoiadores do presidente Donald Trump Aguardam a carreada Na estrada Para Mar-a-Lago Propriedade de Trump Em Palm Beach Na Florida Nesta quarta-feira O presidente Joe Biden Fala durante a 59ª posse presidencial Do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira O cantor Gaff Brooks Chega para se apresentar Doante a posse de Joe Biden Como o 46º presidente dos Estados Unidos Na frente oeste Do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira O presidente Joe Biden Veja a primeira dama Joe Biden Durante a posse presidencial Do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Joe Biden É encostado com o 46º presidente Dos Estados Unidos Na América Na frente oeste Do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Nesta quarta-feira O presidente Joe Biden O presidente Joe Biden Fala durante a 59ª posse presidencial No Capitólio dos Estados Unidos Em Washington O presidente Joe Biden Fala durante a sua posse Como 46º presidente dos Estados Unidos Na frente oeste do Capitólio dos Estados Unidos Em Washington Washington D.C. Joe Biden, durante o discurso de posse nesta quarta-feira, presenso dos EUA Joe Biden fala, durante sua posse, como 46 Presidentes dos EUA na frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington nesta quarta-feira. Joe Biden toma posse como 46 Presidentes dos EUA na frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington nesta quarta-feira. Pessoas assistem à posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos em Washington nesta quarta. Cameron Harris, Joe Biden, na cerimônia de posse em Washington. Jennifer Lopez se apresenta durante a posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio em Washington. Jennifer Lopez se apresenta durante a posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio. Cameron Harris presta julgamento como disse presenta dos Estados Unidos durante a posse de Joe Biden. Cameron Harris prestou depoimento julgando com a mão em cima da pílula. Lady Gaga canta o hino nacional dos Estados Unidos durante a posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio em Washington. Presidente da lei dos Estados Unidos Joe Biden aparece ao fundo enquanto Gaga canta o hino nacional durante a posse de Biden. O 46 presidente do país na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos em Washington. A cantora Lady Gaga canta o hino nacional dos Estados Unidos durante a posse de Joe Biden. Durante a posse de Joe Biden, é, nessa quarta-feira. A cantora Lady Gaga... A cantora Lady Gaga é aplaudida após o canto de Joe Biden. O hino nacional dos Estados Unidos durante a posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, na quarta-feira. A primeira-dama de Joe Biden chega para a posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, nesta quarta-feira. O vice-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e a sua esposa Michelle Obama, participam da posse de Joe Biden como o 46 presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente dos Estados Unidos em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chega ao evento de inauguração do mandato nesta quarta-feira. Joe Biden e Kamala Harris chegam ao Capitólio para a ser irmãs de posse. Joe e Jill Biden chegam ao Capitólio dos Estados Unidos em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente dos Estados Unidos em Washington, nesta quarta-feira. Joe e Joe e sua esposa, a primeira-dama Jill, durante as irmãs de posse nos Estados Unidos. Vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden e a vice-presidente da eleita Kamala Harris e seu marido Doug Amoff chegam às casas do Capitólio dos Estados Unidos para o início das irmãs oficiais de posse em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente da eleita Joe Biden e sua esposa Jill e a vice-presidente da eleita Kamala Harris e seu marido Doug Amoff chegam às casas do Capitólio dos Estados Unidos para o início das irmãs oficiais de posse em Washington, nesta quarta-feira. Barack Obama e sua esposa Michelle chegam ao Capitólio dos Estados Unidos antes da posse do presidente da eleita Joe Biden em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente da eleita Joe Biden e sua esposa Bill e Hillary Clinton chegam ao Capitólio dos Estados Unidos antes da posse do presidente da eleita Joe Biden em Washington, nesta quarta-feira. Senador Dick Durbin chega para a posse do presidente da eleita Joe Biden em Washington, nesta quarta-feira. Vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence chega para a posse do presidente da eleita Joe Biden em Washington, nesta quarta-feira. Senador Josh Hawley chega para a posse do presidente da eleita Joe Biden em Washington, nesta quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos antes da semana de posse de Joe Biden, nesta quarta-feira. Convidados chegam para a posse de Joe Biden nesta quarta-feira. Vice-presidente Biden e Joe Biden durante a missa antes da posse do presidente da eleita Joe Biden, nesta quarta-feira. Capitólio começa a receber autoridade e convidados com a posse de Biden. Minha atua de Joe Biden e Cameron Harris em Washington no dia da posse do presidente da eleita Joe Biden, nesta quarta-feira. Guarda nossa nossa linha para entrar na área que leva ao Capitólio antes da semana de posse do presidente da eleita Joe Biden, nesta quarta-feira, nesta quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos antes da semana de posse de Joe Biden, nesta quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos no amanhecer de 20 de janeiro de 2021 no dia da posse de Joe Biden, nesta quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos com o 46º presidente americano. Bandeira se alinha no National Mall em direção ao Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, enquanto durante o amanhecer, no dia da semana de posse do presidente da eleita Joe Biden, nesta quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos no campo de bandeiras espalhados pelo National Mall com um monumento a Washington em segundo plano é visto durante o internecer na noite anterior à quarta-feira. Capitólio dos Estados Unidos com o 46º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Capitólio dos Estados Unidos com o 47º presidente americano. Luciano Hang é internado com Covid-19 em São Paulo O empresário é conhecido por prestar forte apoio ao presidente Jair Bolsonaro E fortalecer discursos negacionistas em relação a isso O empresário Bolsonaro e seu Luciano Hang, de 58 anos, testou positivo com Covid-19 E está internado na Unidade de Dubai, do Hospital Santa Maggiore, em São Paulo A esposa do empresário, André Hang, também está hospitalizado na Unidade O estado de São Gemos está estudado Luciano Hang é dono da rede de lojas Havan e conhecido por seu discurso negacionista em relação a isso Além de ser um forte apoio do governo Bolsonaro, o empresário também expulsou contra o isolamento social E a favor do uso da hidroxicloroquina como tratamento preventivo para a Covid-19 Mesmo sem qualquer comprovação científica da eficácia do medicamento no combate ao choro navais Nas redes sociais, os internautas já estão comentando o positivo de arranque para a Covid-19 No other années Guys, o pessoal está compondo Os equipamentos que adaptam para a Covid-19 O Instituto Butantan Deixar de depender de insumos da China Para a fabricação de vacinas Em outubro A expectativa de matéria-prima produzida no Brasil Vem da construção de uma nova fábrica do Instituto O Instituto Butantan prevê que a produção da Coronavac O Instituto Butantan vai deixar de depender de insumos da China A partir de outubro deste ano A expectativa de matéria-prima produzida no Brasil Vem da construção de uma nova fábrica do Instituto A nova fábrica começou a ser construída no dia 2 de novembro do ano passado Após o governo de São Paulo abrir um funcionamento coletivo Na iniciativa Verba fez a doação de 23 empresas Que arrecadaram em 42 dias O montante total para o novo projeto Butantan Sem contrapartidas A previsão de que a fábrica fique pronta no dia 30 de setembro Para assim começar em outubro A operação para a produção dos insumos em solo brasileiro Isto fará com que tenha a independência completa na produção da vacina E não tenha necessidade de importar insumos Principalmente da China Afirma do São Melo Presidente na investição de São Paulo No governo No entanto, aliás No momento o governo paulista Espera o insumo de insumos chineses Para a produção da Coronavac Porém, eles lidam com as relações crimecidas Entre o governo federal e a China O presidente Butantan de Mascovas Ressaltou que o governo trate com prioridade A relação com o país chinês Para que os insumos cheguem em conto antes Na segunda-feira O presidente Jair Bolsonaro Diz que a vacina é do Brasil Se ele diz isso Ele tem que certificar que temos peça Ainda mais com a divulgação De que a vacina de Oxford Só vier para o país em março Na coletiva realizada nesta quarta-feira Covas diz que A matéria-prima está pronta E só aguarda a liberação do governo chinês Para ser enviada ao Brasil Caso o material não chegue até o final do mês O calendário de vacinação Precisa ser alterado Não só em São Paulo Mas em todo o país Na mesma coletiva O governador de São Paulo João Dória PSDB Diz que o escritório de São Paulo Em Xangá, na China Está negociando a liberação Estamos na expectativa Da chegada da matéria-prima Porque a que recebemos Já foi quase que totalmente processada Agora dependemos de importação De quantidades adicionais Diz que o governo de São Paulo O Butantan espera a chegada De 5,4 mil litros De matéria-prima neste mês Para a produção de 5,4 milhões De doses da vacina Posteriormente aguarda Mais 5,6 mil litros Até o dia 10 de fevereiro Para a fabricação De mais índices Após a chegada dos insumos O processo para envasar as doses Deve ocorrer dentro de 5 ou 6 dias Depois disso A produção envolve outros processos Como um ponto de qualidade A finalização das etapas Foi em torno de 5 dias Dimas disse que espera Ter condições de liberar Uma nova remessa de lojas Para a vacinação Na próxima semana Ele se refere Aos 4,8 milhões de doses Que já estão prontas no Brasil Mas dependem Do atual Da agência de sanção A vacinação E estaria Anvisa para a liberação Por seu novo ótimo Anvisa concluiu A análise documental O diretor da área responsável Disse que espera Dar o parecer final Desta semana Portanto Se isso acontecer Na próxima semana Já estaremos com condições Usar as duas As vacinas Prozidas no Butantan É um pedido Para o produto Feito aqui no Brasil Diferente daquele Que foi autorizado no domingo Porque veio da Chico Suspeito de fazer parte Da milícia de Eco É preso na Gadenha Azul Preso se defende Dizendo que é líder comunitário No canal do Anil E que foi vítima de armação Policiais na 32ª Delegacia Policial Na Taquara Prendendo nesta terça-feira Um homem suspeito De fazer parte Da quadrilha de Wellington A Silva Braga Conhecido como Eco Um dos criminosos Mais procurados do estado Alain Silvio de Souza Cavanha Foi detido em casa Na Gadenha Azul Vamos lá estudar De acordo com o delegado Alessandro Petralanda Titulado 32ª Delegacia Policial Cavanha Estava com uma espingarda Um revólver Munições Um caderno de ultrações E um rádio transmissor Ele seria responsável Por fazer a instalação Clandestina de sinal de TV Por assinatura na região Na delegacia Alain foi autuado Em flagrante Por porte Ilegal De armas de fogo Ele pagou fiança E foi solto A 32ª Delegacia Policial Instaurou um procedimento Para aturar a suposta Participação dele No Bom Jué Alain se defende Dizendo que é líder Comunitário Na comunidade Canal do Anil Que foi vítima De uma armação Tem muita gente Que não está satisfeito Com o meu trabalho Na comunidade Canal do Anil Hoje Até tentar me envolver Com a milícia Para tentar me parar Armaram tudo Mas pela honra e glória Meu senhor Estou aqui de pé Fortificado Agradeço Cada apoio Em você Que me conheceu Estou de volta Para continuar O que sempre fiz Pela comunidade Canal do Anil Não é uma denúncia Anônima Que vai parar Com meus projetos Hoje Você perdeu Que Deus Venha te dar Muita saúde Para continuar Vendo minha vitória Eu não sou miliciano Não tenho vínculo Com o crime organizado Covardes São os que bateu Um palmas Pensando que eu ia Ficar preso Estou livre Para mais uma derrota Dos meus inimigos Se defender o imposto Nas redes sociais Questionado novamente Pela reportagem A Polícia Civil Reafirmou que Alain Tem ligações Com o grupo paramilitar Que atua na região A cidade do Rio Vacinou mais de 30 mil pessoas Contra a Covid-19 A previsão é de 115 mil pessoas É de que 115 mil pessoas Sejam imunizadas Até sábado Dia 23 Somente 34% Dos profissionais Da saúde Serão vacinados O município do Rio de Janeiro Já vacinou 31 mil 177 pessoas Os grupos prioritários Desta primeira etapa A vacinação Começou oficialmente Nesta quarta-feira Dia 19 No Hospital Municipal Ronaldo Gazzoni Em Acaí Em alguns vazios E casas de repouso Nesta quarta-feira Feio de São Sebastião A ação foi intensificada Com as equipes As unidades de atenção primária Trabalhando para levar a vacina As instituições de longa permanência Também vão vacinar Os profissionais Dos hospitais públicos Particulares Que atendem Covid-19 Das clínicas A família E centros Municipais de saúde Entre os vacinados Até o momento 23.962 São profissionais de saúde 6.589 Idosos Em asilos E casas de repouso 564 pessoas Com deficiência Que vivem em instituições De longa permanência 43 indígenas E 19 quilombolas É importante reforçar Que neste primeiro momento A população Não deve ir aos costos Em busca da vacina Por enquanto A vacinação É destinada A primeiros grupos prioritários Formados por Trabalhadores de saúde Que atendem diretamente Pacientes com Covid-19 Da atenção primária Envolvidos na campanha De vacinação Também os profissionais De saúde Que atuam em CTI Urgência Em emergência E que estavam afastados Por idade Ou comorbidade Idosos De pessoas com deficiência Que vivem em instituições De longa permanência E os profissionais Que trabalham Nestes locais Os indígenas E quilombolas No total Os 487.500 Doses Da coluna vaca Chegaram no estado Do Rio de Janeiro Na última segunda-feira Dia 18 A capital recebeu 231.840 Doses da vacina Este total Equivale a duas doses Para cada uma Das 115.000 Pessoas Que a prefeitura Pretende vacinar Até sábado Com o número De vacinas Inseficientes Para todos Profissionais Para todos Profissionais Da saúde Que atuam No município As autoridades Vão precisar escolher Quem vai ser imunizado Quem vai ser imunizado Neste primeiro momento Da campanha De acordo com o secretário De saúde Daniel Sorans A cidade Conta com 260.000 Profissionais Na área E a câncer 34 vezes Que serão vacinados Nesta primeira etapa A prefeitura A prefeitura planeja Concluir a primeira etapa Da campanha Até sábado Dia 23 Com a vacinação De 115.000 Pessoas Que estão distribuídas Assim 51.100 Profissionais Que trabalham Em CTIs E enfermarias Para pacientes Com Covid-19 35.000 Funcionais De urgência E emergências Entre cerca de 800 Que estão afastados Da idade Ou comorbidade 19.000 Profissionais Envolvidos Com a vacinação 8.800 Idosos Em instituições De nova permanência Além de 1100 Profissionais Ou melhor 1100 Funcionais Destes locais Pessoas Com deficiência Em abrigos A prefeitura Recebem vacina Restaurantes Diz Ou melhor Residências De 5 moradias Assistidas Tomaram a primeira dose Assim como funcionais Começou hoje Na cidade do Rio A vacinação Contra a Covid Das novas pessoas Com deficiência A partir dos 18 anos Fomos em conta Vacinados Em 5 moradias Assistidas Que a Secretaria Municipal Da pessoa Com deficiência Funcionais Também receberam A primeira dose O primeiro a ser vacinado Foi o Alexandre Do Sancho De 49 anos Da casa Diogo Carneiro De Lima Em Campo Grande Foi imunizar Estorplégicos Tetraplégicos Deficientes Intelectuais E pessoas Com outras Deficiências A Secretaria Municipal Da pessoa Com deficiência Helena Werneck E o subsecretário Daniel Gove Acompanharam A vacinação Do lado de fora Dos abrigos Seguindo os protocolos Seguindo a assessoria De imprensa Da basta Governo do estado Vacina Primeiro Idoso Em abrigo Da fundação Leão 13 O morador De 86 anos Da vila residencial De idosos Em Nova Cebitiba Recebeu a coronavac Na manhã Desta quarta-feira Governo do estado Iniciou na manhã Desta quarta-feira A vacinação Contra a covid De 19 de idosos Mantidos em abrigo Da fundação Leão 13 O primeiro imunizado Foi o Asvaldo das Neves De 86 anos Imunador da vila residencial De idosos Em Nova Cebitiba Na zona leste Seu Osvaldo Está no abrigo Desde sua fundação Em 2002 Além dele Os 47 moradores Da casa de repouso E 72 profissionais Do local Também receberam A dose da coronavac Depois da vila residencial Foi abrir os idosos Do Centro de Recuperação Social CRS De Campo Grande Que tem 56 moradores E 101 funcionários Receberam a dose Os moradores Do CRS De Itaipu Em Iteói Quarenta polis Os representantes Guardadores Serão imunizados Ao longo da semana A fundação de 1.3 A avação contra polis De 19 No estado do Rio Começou simbolicamente Na semana 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 Nesta feira Os demais Margarida 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 O Brasil É a solução Que faz entrega Que faz entrega Construtiva Construtiva Muito correta Tranquila Com a China Não é um assunto É assunto Demanda Por um produto Diz Margarida 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 Os 502 Não utilizaram Máscara E não respeitaram O distanciamento Social Este foi o primeiro Freiado Desde o ano passado Em que a prefeitura Reabriu Osais de lazer Houve aglomeração Na Praia do Le Bono Em Panem Copacabana E a Terra Flamengo No a Terra A prefeitura Realizou uma campanha De conscientização Para a necessidade De se manter As medidas De isolamento Social E uso De máscara Para conter A disseminação E do choronavá Casos de choronavais continuam crescendo Vale ressaltar que os números de contaminados e mortos pela Covid-19 continuam aumentando A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, SES, informou Que até esta terça-feira, dia 19, foram confirmados 4 mil Ou melhor, 4 mil? Que ideia que fosse, mas não 486.806 casos e 28.026 óbitos por choronavais no estado Na capital foram registradas 193 novas mortes E 1029 casos de Covid-19 somente na terça-feira De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 94% dos leitos de UTI Na cidade, para o tratamento de choronavais, estão ocupados E 6 pessoas aguardam uma transferência para o hospital Quando se fala em todo o território de doença, a taxa de alocação dos leitos de enferma e chega a 61% E de UTI a 74 mil Também na terça, com duas horas de atraso em função da logística, teve início de fato a vacinação na cidade do Rio O profissional do Hospital Municipal Ronaldo Gasol, em Acari, começou a ser imunizado Nesta quarta, a prefeitura do Rio intensificou a vacinação em abrigos de longa permanência para idosos e unidades de saúde É quarta-feira passada, é dia 20 Confira as 7 cidades da Baixada Fluminense que começaram a vacinação contra Covid-19 nesta quarta Nesta primeira etapa, as doses que chegaram ao estado correspondem a metade do total previsto pela Secretaria Estadual de Saúde A Baixada Fluminense deu início nesta quarta-feira a vacinação contra Covid-19 em mais 7 cidades Novo Iguaçu, Milópolis, Mesquita, Céu Pesca, Queimazo, Japeri e Guapimirim Já começaram o processo de imunização da população Outras 5 cidades da Baixada vacinaram na terça Mageto, de Caxias, de Alforoço, São João de Noiti e Itaguaí Nesta primeira etapa, as doses que chegaram por vias aéreas ou terrestres Para vacinar 244.160 pessoas que integram a prioridade de risco Correspondem a metade do total previsto pela Secretaria Estadual de Saúde A segunda fase está prevista para começar daqui a 21 dias Confio para o nome de vacinação de cada uma das 7 cidades Novo Iguaçu recebeu 7.465 das 14.930 doses da vacina Coronavac do mesmo estado Às 8 da manhã, o Hospital Geral de Novo Iguaçu iniciou a imunização de seus profissionais de saúde Que atuam na lei de frente do combate ao novo coronavá, os MCTI e emergência Também serão vacinados idosos residentes em instituições de nova permanência Em maiores de 18 anos, portadores de deficiência Na verdade, maiores de 18 anos com deficiência Atendidos em residências inclusivas A primeira pessoa a ser vacinada foi a técnica de enfermagem Angela Maria Mesquita Magalhães, de 55 anos Que há 24 trabalha no HGNI Hospital Geral de Novo Iguaçu Melópolis recebeu 5.645 doses Hoje, como atentas com a Guerra Mundial João Amargo e Santos, de 95 anos Foi a primeira pessoa vacinada nisso De acordo com as Secretas da Universidade de Saúde Até o fim da semana, os 12 postos de saúde da cidade Estaram preparados para a imunização Em Mesquita foram entregues 1.660 doses A vacina será aplicada nas clínicas da família Jacutinga e São José Das 8 da manhã e 5 da tarde O município de Saúde Pesca recebeu 60.50 doses A imunização começou às 8 horas da manhã na frente da Prefeitura Foi entregue ao município de Queimazos 2.660 doses A vacinação começou às 10 horas da manhã no ginásio da Escola Municipal Metodista. Já a Peri recebeu 1.715 doses. A vacinação começou às 9 horas da manhã no posto de saúde do bairro Mucajá. A previsão é aplicar 400 doses por dia. De acordo com a Secretaria, dois postos de saúde fixos serão mobilizados pela campanha. A unidade mista de dinheiro pedreira e o posto de saúde já perdi. Em Guapimirim foram entregues 1.200 doses. As vacinas vão ser aplicadas em 11 locais, sendo 9 imunidades de saúde e 2 postos de volância. Drive-thru e Caixão, ou melhor, e Praça, no centro da cidade. O governo do Rio de Janeiro segue o plano nacional de imunização do Ministério da Saúde, que prevê a vacinação em 4 fases prioritárias. Nesta primeira etapa, são vacinados trabalhadores da linha de prensa da saúde, idosos residentes em instituições longas, permanência em instituições exatas, pessoas com deficiência a partir de 20 anos de idade, moradores de residências inclusivas em instituições exatas e população indígena vivendo em terras indígenas. As vacinas para a segunda dose, incluindo a reserva técnica, ficam sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde, na coordena do IGL de Armazenagem, CGE, para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o termo da procurador de fabricante, 21 dias após a aplicação da primeira dose. Monitoramento pós-vacinação. A Secretaria de Estado de Saúde criou o grupo técnico de investigação de eventos adversos pós-vacinais para a COVID-19. A Comissão de Especialização da Secretaria de Vigilância em Saúde tem a missão de auxiliar os municípios para que façam a notificação de forma correta, seguindo os procedimentos operacionais dos eventos adversos pós-vacinais graves ou indecitados. Os técnicos também vão acessar as prefeituras na investigação dos casos, como necessário. O objetivo é que os processos de notificação, investigação, acompanhamento e elucidação de possíveis eventos aconteçam com a agilidade. Seringas. O governo do estado encerrou na segunda-feira a entrega dos 5 milhões e meio de seringas para a campanha de vacinação contra a COVID-19. O material foi enviado aos 92 municípios em 3 dias de entrega realizada pela Coordenação Geral de Armazenagem. Morre Abraão Davi, irmão do presidente João Rarabeja Funda. Ele foi sepultado nesta segunda-feira na zona norte-feira. O comerciante Abraão Davi morreu nesta segunda-feira aos 79 anos. A família não divulgou a causa da morte de Deus, que estava internado há vários meses. Ele é irmão do presidente João da Escola de Samba Beja Flor de Nilópolis, Anísio Abraão Davi e tio do atual prefeito de Nilópolis, Abraão Davi Neto. Nas redes sociais, o prefeito de Nilópolis, na Baixada Fluminense, manifestou seu aborto antigo. O corpo de Abraão foi sepultado em uma semana restrita aos familiares e nos cemitérios de Ricardo de Albuquerque, na zona norte-feira, o mestre de Nilópolis. Em dezembro, o pai de Abraão Davi, de 76 anos, que era o então prefeito de Nilópolis, diz que o irmão dele morreu, vítima da curvilha. Arthur Lira diz que o tema impeachment cabe a Maia e que, se eleito, abordará a questão. O deputado também negou que tenha conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o eventual apoio ao novo imposto sobre transação sem acesso. Líder central na Câmara dos Deputados, o candidato Jair Bolsonaro para a presidência da Casa, o deputado Arthur Lira, do PT de Alagoas, que é progressista de Alagoas, afirmou nesta quarta, dia 20, que a discussão sobre o eventual processo de impeachment contra Bolsonaro não é assunto de sua campanha. Impeachment é tema pertinente ao presidente atual da Casa. Não vou deslurpar nenhum dia do mandato. Declarou o Lira que faz visita ao Rio. Se eu me eleger no dia 1 de fevereiro, eu falo dessa questão. O candidato que, na terça-feira, recebeu apoio formal do PTB é também de parte da bancada do PSL. Antigo, ainda que o apoio à sua candidatura, ou melhor, a sua campanha, já é o maior em termos quantitativos na Câmara dos Deputados. Segundo Arthur Lira, o apoio ao PSL e à sua candidatura é fato consumado. Temos regras regimentais que já tínhamos maioria absoluta. Havia aquelas questões internas do PSL de suspensões, mas nós não concordamos com a decisão monocromática. Encontramos politicamente uma outra forma. Essa questão está resolvida, declarou. Tivemos também a entrada do PTB, o que nos faz hoje o único bloco formal dentro da Casa, e o maior em números quantitativos. O deputado também negou que tenha conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o eventual apoio ao novo imposto sobre transações financeiras. E acrescentou. Quero deixar claro uma mudança de rumo a partir dos 2 de fevereiro. O presidente, o presidente da Câmara, vai sempre pautar, mas sempre vai ouvir o colégio de líderes. A maioria, a política do alfaço, vai acabar. Nós vamos fazer. Homem tenta comprar drogas com dinheiro falso, e é obrigado a engolir. Nota. O crime aconteceu na noite de terça-feira, dia 19, na Vila Bambarra, região oeste da cidade. Na noite de terça-feira, dia 19, um homem foi espancado, teve seu celular roubado, e obrigado a engolir uma nota de 100 reais após tentar comprar drogas com dinheiro falso. O caso aconteceu na Vila Bambarra, na região oeste da Horizonte. As informações foram atuadas pelo jornal do tempo. Segundo o seu doconhimento prestado à polícia, a vítima teria trabalhado durante todo o dia, e recebeu a nota como pagamento. Ao final do expediente, ele se dirigiu até a Vila para comprar a substância, e lá foi notificado pelos responsáveis pela venda de que a nota seria falsa. Eles chamaram o gerente de tráfico, levaram a vítima para um beco, onde ela foi agredida, com socos e tapas no mesmo. Os criminosos ordenaram que ele masticasse a nota, sendo que entregaram até um copo de água para aquele milícia. Em seguida ordenaram que ele saísse do aglomerado, mas ficaram com o celular da vítima, declarou o tenente mais responsável do 22º Batalhão de Polícia Militar. Com a denúncia em andamento, os agentes militares se deslocaram até o local com a vítima, e com isso ele pôde identificar os agressores que estavam com uma criança de 6 anos de polo. Ele estava com uma criança, a enteada dele e uma mulher perto, ordenando que colocasse a menina no chão para que a abordagem fosse realizada. Ele obedeceu, mas depois sacou uma arma, 9mm, e começou a atirar contra os policiais, disse policial. De acordo com as autoridades, o homem de 40 anos deu crise de disparos, e para se proteger, os policiais evitaram o continente. O homem foi atingido com 4 disparos na mão, e foi encaminhado ao Hospital de Ponto Socorro João XXIII. Ele segue internado sem risco de vida, ou melhor, sem risco de morte, com a escolta policial. Durante a registração, o primo deles de 20 anos também foi reconhecido pela vítima, como um dos autores da agressão, e acabou preso. Nenhum militar foi atingido, ainda bem, contou Gonçalves. As armas dos agentes militares foram recolhidas, e o único procedimento interno padrão será aberto para investigar o caso. O homem e a pistola de 9 milímetros apreendidos foram encaminhados para a delegacia de plantão 3, de plantão 3, de plantão 3. Copom mantém taxas de juros básicos em 2% ao ano. Decisão. O Banco Central mantém a taxa Selic no menor nível desde o início da série histórica. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, que começa a estender-se pouco os setores, o Banco Central, DC, decidiu não mexer nos juros básicos da economia. Com a unanimidade, o Comitê de Política Monetária, Copom, manteve a taxa Selic em 2% ao ano, pela quarta vez em seguida. A decisão era esperada, todos os analistas têm acessos. Com a decisão nesta quarta-feira, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica, do Banco Central em 1986. Em junho de 2015, a taxa chegou a 14,25% ao ano. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia, até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida, até alcançar 12% ao ano em agosto de 2020. Inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Ministro Nacional de Preços ao Consumidor Amplio, IPCA. Em 2020, o indicador fechou com 4,52%, assinou o centro da meta, de 4%. Para 2020, o Conselho Humanitário Nacional, o CMN, tinha fixado meta de inflação de 4%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia superar 5,5% deste ano, nem ficar abaixo de 2.000%. A meta para este ano foi fixada em 3,75%, também com intervalo de tolerância de 1,5% No relatório de inflação julgado no fim de dezembro pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que, em 2021, o IPCA fecharia o ano em 3,4% do Senai base. Este Senai considerava uma eventual alta da inflação no primeiro semestre, seguida de queda no segundo semestre. A projeção, por enquanto, está em linha com as introduções do mercado. De acordo com o Boletim Focus, em crise semanal com instruções financeiras divulgadas pelo Banco Central, a inflação oficial deveria fechar o ano em 3,43%. Crédito mais barato. A manutenção da taxa de selic em indivíduos baixos estimula a economia, porque juros menores barateiam o crédito e incentiva a produção e o consumo em sinais de baixa atividade econômica. No último relatório de inflação, o Banco Central projetava que assumiu as 3,8% da economia em 2021. A projeção pode ser realizada nos próximos relatórios, que saem no fim de cada trimestre. O mercado projeta a contratação um pouco menor. Segundo a última edição, o Boletim Focus dos Anemistas Econômicos prevêem contratação de 3,45% pelo interno do PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país neste ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de institutos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e o Silipe lhe serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Popcom bateu o crédito, e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da equação. Para cortar Silipe, a autoridade monetária precisa estar segura de que os processos estão sob controle e não correm risco de sítios. Os preços desabrigados por incêndio em Santa Cruz recebem o primeiro pagamento do aluguel social. A nova década permitiu que as famílias fossem pagas com rapidez e beneficiários têm 30 dias para regularizar a documentação. A prefeitura pagou nesta quarta-feira o primeiro meio do aluguel social desabrigado pelo incêndio que destruiu a ocupação e os venceremos entre Santa Cruz e a Zona Oeste do Rio seis dias atrás. O vice-prefeito e o secretário de Habitação, Milton Caldeira, e a secretária de Assistência Social, Laura Carneiro, entregaram os primeiros quatro cheques no valor de R$ 400 cada. Atamismo, Santos Dias, Fâmula, Regiões de Souza, Gisele, Juliana e Sebastião e Paulo Ferreira da Silva. Os demais cheques foram entregues pelas atividades da Secretaria de Habitação e de Assistência Social. Hoje é um dia especial de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, corremos para entregar o cheque o mais rápido possível. Foi necessária a emissão de um decreto específico para o pagamento de benefícios. Neste caso, que é de incêndio, não previsto no decreto anterior, afirmou lá o AKT. Para dar continuidade ao pagamento, as famílias devem procurar as prefeituras do Oeste para a entrega de documentação exigida pela Secretaria de Habitação. Os beneficiários têm 30 dias para realizar o engenamento do Paulo Santa Cruz, a sub-prefeitura, Rua Fernanda, 155. O incêndio aconteceu na noite de quinta-feira, dia 14, e as vítimas são abrigadas no Centro Esportivo Miácea, no Brasil. A Secretaria de Assistência Social realizou o cadastramento das pessoas na sexta-feira e na segunda enviou a documentação para a Secretaria de Habitação para o Videncial Estórias. O DETRAN também está trabalhando em parceria com a Assistência Social para emissão de documentos que foram perdidos no incêndio. A diretoria da décima coordenadoria de Assistência Social continua acompanhando os três alojados. As doações necessárias no momento são alimentos, mamadeiras, água, leite, fraldas, absorventes e demais itens de higiene. Roupas já chegaram em grande quantidade. Os donativos podem ser encaminhados ao Grás, Jorge Gonçalves, na Rua Primeira, no 61, em Santa Cruz, e a Unidade de Reinserção Rio Acolhedor, na Rua Irmínio ao Ré de São Paulo, 105, ao lado do Senat, em Paciência. Baile na Maré tem aglomeração e homens armados com fucis. O evento que começou na noite desta terça-feira doou até amanhã desta quarta. Um baile na Vila do João, no Complexo da Maré Azão Norte do Rio, teve uma grande aglomeração com a maioria das pessoas sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social na madrugada desta quarta-feira. A festa que começou na noite desta terça-feira acontecia até amanhã de quarta-feira. Homens armados com fuzis também circulavam entre os frequentadores da festa. Imagens aéreas feitas pelo Bom Dia Rio da TV Globo mostraram às sete quilos da manhã que uma multidão ainda estava longe no local. A festa foi realizada sob uma extensa tenda no campo de futebol da comunidade. No local é possível ver um palco com interrom de LED, caixa de som e locais de bebidas e comidas. Procurada pelo Jornal O Dia, a Polícia Militar informou que as operações policiais são precedidas de informações de AI ou melhor, da AI de inteligência e planejamento prévio com a preocupação central de preservar vidas. Segundo a corporação, uma intervenção para enteditar este evento depois de iniciado representaria grande risco para a integridade física de dezenas de pessoas, sobretudo mais reconhecidamente conflagrada com a presença de um nosso forte imedianato. A Polícia ainda ressaltou que é importante que o Moia 2 deu um sim com antecedência e realização de festas clandestinas, independentemente da manifestação corporal. Dessa forma, os policiais militares poderiam atuar preventivamente, impedindo a entrada de equipamentos de som e outros itens utilizados, como o todo o evento de fazer um ato. grande explosão atinge o prédio de Madrid e deixa ao menos três mortos. A explosão atinge os quatro andares superiores do edifício na região central de Madrid nesta quarta feira de 20. Autoridades falam em explosão de gatos. Uma forte explosão avalou um prédio no centro de Madrid na Espanha por volta das três da tarde no local onze da manhã no Brasil, segundo o site El País. A explosão atingiu os quatro andares superiores do edifício. O balanço de vítimas confirmou a morte de três pessoas e que outras sete ficaram feridas. Uma delas é instabilizada. A emissora estatal TVE Televisão Espanhola Televisão Espanhola diz que uma residência de idosos próximo ao local foi evacuada. Foi confirmado que nenhum idoso se teve. Imagens mostram uma equipe de serviços de emergência atendendo algumas vítimas na calçada. Um portavoz do governo de Madrid confirmou que um dos mortos não era morador do prédio e passava pela rua no momento da expulsão. parte do país do prédio caiu sobre o pátio de uma escola que fica ao lado. A escola informou que não havia ninguém no pátio no momento e que todo mundo estava aqui. Permitindo fazer uma avaliação preliminar com todos os pedaços. Parece que houve uma explosão de gás no edifício residencial da paróquia de La Paloma. Pelo menos duas mortes ocorreram. Afinal, o prefeito de Madrid e José Luiz Martínez Almeida no local do acidente. O prefeito também informou que o prédio está pegando fogo por dentro que é a receita de uma nova explosão. Não se considera prudente entender agora. Se o fogo apagado pode ocorrer uma retenção de gás que pode afetar gravemente a estabilidade do prédio. Fontes policiais indicam que a explosão ocorreu com os trabalhadores faziam a verificação da instalação de gás do prédio em um centro paroquial da igreja de La Paloma. O prédio possui escritórios, um centro de acolhimento da Caritas, salas de reuniões, um salão e três casas para acertar-se. Segundo a arquidiocese de Madrid, comunicada em criança, a caldeira gás do edifício que explodiu estava com mau funcionamento há dias. Mas, devido a nevasca que atingiu a cidade, o consenso foi atrasado. Nove equipes de bombeiros e onze unidades de pronto atingimento estiveram no local. Equipes ainda a tempo controlavam o incêndio. O delegado de desenvolvimento urbano de Madrid, Mariana Fuentes, disse que a demoração controlada dos andais feriores do prédio terá início nesta quinta-feira pela manhã. Ele detalhou que lindastes chegarão horas da manhã para iniciar a demunição do que resta do prédio. A rua de Tolero fica próxima ao monumento Acoletolero, ponto turístico da capital espanhola. Além de prédios residenciais, a área tem diversos bairros e restaurantes. Leiré Reparás, que mora perto de Tolero, disse a Socialist Press que ouviu uma forte explosão. Não sabíamos onde viram o som. Todos nós pensamos que era da escola. subimos as escadas até o topo do nosso prédio. Podemos ver esse prédio com muita faça acima. A gente se não é de Madrid 24 horas. Tudo paz, não descarta lockdown e faz pedido para São Sebastião, quadrinho do rio, acelerar a vacina. o prefeito no entanto ponderou sobre o isolamento total. Não há nem cheiro neste momento. O prefeito do Rio Eduardo Paes o DEM disse amanhã desta quarta-feira que não descarta o lockdown no município. Ele participou da missa celebrada por Anís de uma tempesta para o meu maior dia de São Sebastião no santuário dedicado ao santo na Tijuca, Zona Norte. Revelou seu pedido para a padrinha da cidade. Se ele pudesse acelerar essa vacina, São Sebastião, vamos conferir. Por favor, vai vacina. Brincou. Parece que voltou a comentar sobre o lockdown no Rio após a missa celebrada no santuário basílica em São Sebastião. o prefeito disse não descartar. Mas, quando eu que o município está bem distante de fazer o isolamento social, o isolamento total. Eu não mando nisso o tema. Eu respeito a decisão dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. O que eles mandarem fechar, vai fechar. O que eles mandarem ficar aberto, vai ficar. Não descarto nada. Mas, não há nem cheio de lockdown neste momento. No dia que os técnicos disserem Eduardo Paes, o senhor vai ter que plantar uma bananeira e fazer o lockdown. Eu vou plantar uma bananeira e fazer o lockdown. Os técnicos não estão dizendo isso. Então, nós vamos aguardar. Questionar sobre a imagem do Rio de Carreira e do Mundo da Foca por conta das praias e dos baixeiros. O Paes minimizou e destacou sobre as áreas de lazer. Eu não tenho visto críticas em relação à abertura das áreas de lazer. Todos os especialistas que eu ouvi, eu ouvi os técnicos da Prefeitura, mas todos os especialistas disseram que é importante essas áreas de lazer estarem abertas. Ele também respondeu porque os bares e as da Secretaria permanecem abertos mesmo com os registros frequentes de aglomerações. Essa decisão é dos técnicos da Secretaria Muitos Pós de Saúde e de epidemiologistas. O prefeito também fez um apelo para que a população se conscientize e não se aglomere. É um trabalho de fiscalização e conscientização ao mesmo tempo com peças e estabelecimentos para que não haja aglomerações pela Secretaria de Ordem Pública. mas eu reitero o apelo para que as pessoas tenham consciência. Aliás, vou falar que nem o Hugo Paz. É um trabalho de fiscalização e conscientização ao mesmo tempo com festas e estabelecimentos para que não haja aglomerações pela Secretaria de Ordem Pública. Mas eu reitero o apelo para que as pessoas tenham consciência. Vacina e calendário. Eduardo Paz também comentou sobre o atraso na provisão as vacinas da Fiocruz e comentou sobre a estratégia do município para manter o calendário de vacinação somente para a Coronavac e o Instituto Português. Sem dúvidas, o ideal é que nós tivéssemos as vacinas de óxido disponibilizadas o mais rápido possível. A Fiocruz é uma instituição de excelência. Tem os problemas e parece que induz insumos. O que nós vamos continuar fazendo é na medida que tiver vacina nós vamos vacinar. O que estamos fazendo desde segunda feira é essa primeira etapa. recebendo mais vacinas mas continuaremos a vacinar. Emoção durante a missa de São Sebastião. O pai se emocionou muito durante a missa e esclareceu o motivo. Tem um monte de coisa. Primeiro porque tinha quatro anos que eu não podia comemorar essa data de São Sebastião como prefeito que é uma coisa que me honra muito. O dia do santo produtor e padroeiro da nossa cidade diz o prefeito que leu ali por dia da palavra na celebração. E o que o prefeito pediria para o padroeiro da cidade? Neste momento é viver livre dessa pandemia. É o maior projeto de todos nós. É claro que a gente pede as proteções de São Sebastião na cidade. Mas se ele pudesse acelerar essa vacina São Sebastião vamos com fé. Por favor vai vacina. Vai vacina. A seguir as notícias das colunas Gazep ou melhor das colunas Futebol de Pós-Companhia e Gazep e ainda as notícias das colunas Notizap de Saco Bizarro e a última no J.A. João Andrémo e volta já já. Não saia daí hein. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal Andrémo um canal cheio de vídeos até o fim. Canal Andrémo Simplesista. Tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra. E você pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Vem, vem, vem vem aí a prova do Enem. Vem, vem, vem vem aí a prova do Enem. confira seu cartão de inscrição e venha pegue a caneta preta e venha o Enem é pra todo o Brasil venha mas não se atrase traga um documento e venha venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição veja seu local de provas e venha e não se esqueça da máscara também venha fazer história no Enem. vem, vem, vem vem aí a prova do Enem vem, vem, vem vem aí a prova do Enem O Enem está chegando acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br barra participante e confira todas as informações Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Para se proteger do coronavírus o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia o Rio de Janeiro precisou fechar agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida use máscara sempre que sair de casa lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro de virada o dragão vence o Newton Santos afunda o Botafogo na lanterna com falhas capitais na defesa Glorioso sofre 3 gols em 26 minutos e a reação ficava cada vez mais difícil as preces de fervor aos lotafoguenses não foram atendidas a derrota para o Atlético do INS por 3 anos de virada nesta quarta-feira no Nilcon Santos só aumentou o martírio alvinegro no Campeonato Brasileiro no feriado de São Sebastião Padreiro do Janil a intervenção de São Jorge celebrada no dia 23 de abril seria mais apropriada para o Botafogo derrotar o dragão na lanterna apenas um milagre é capaz de evitar o rebaixamento a sair dele a 4 rodadas em vencer o alvinegro do 1º pior ataque da competição com os 6 gols aumentou o poder ofensivo na esperança de encerrar o incômodo e o preocupante junto a principal aposta da base do Matheus Nascimento foi a novidade na frente ao lado de um artista do Abib e o Raul na prática a ideia de Eduardo Barroca não teve êxito a fase de Bruno Nazário não ajudou discreto o camisa 10 não conseguiu iniciar o trio assim como dos laterais na única e melhor chance do primeiro tempo Jean fez ótima defesa na cabeçada de Marcelo Benvenuto na chamada zona da confusão em 13º lugar com 37 pontos o dragão fez pouco esforço no primeiro tempo para vencer e melhorar a classificação pelo lado do alvinegro o torcedor à distância sofreu com passagem cada precioso no início do segundo tempo foi o Atlético que tomou a iniciativa com boa defesa na finalização de Pereira Diego Loureiro ou Diego Loureiro e Vitor Pior o SUS parece ter despertado o Botafogo com boa movimentação Pedro Raul toca Raul deixou o Babi em excelente conexão de finalizar mas Jean com uma intervenção queimar roupa manteve o Zé com câmeras Mateus Ascimento com uma atuação discreta na estreia como titular foi substituído por Romiano Angulo pouco depois o Botafogo deu uma aula de contra-ataque com a participação de Victor Luiz Bruno Nazar e Pedro Raul com a água do placar Jean até tentou evitar o gol na finalização do Camisa 9 mas no rebote com a vida de primeiro surpreendeu o goleiro aos 17 minutos com a língua do uma cochilada da defesa do Danilo Gomes livre de marcação dentro da área acertou uma bomba sem chance de defesa para Diego Loureiro aos 20 minutos a virada aconteceu em mais uma falha de marcação se deve no cochilou no primeiro Canu com uma tentativa estranha de corte viu o cruzamento do Butu encontrar Zé Alberto livre para marcar o segundo aos 23 desorganizado glorioso entre gols pontos onde ele tem um presente de Zé Welleson que deu início ao terceiro gol marcado por Victor aos 23 Botafogo e Atlético do ANS estádio Milton Santos árbitro Ramon Abate Abel de Santa Catarina gols segundo tempo Matheus Lobio aos 17 minutos Danilo Gomes aos 20 Zé Roberto aos 17 minutos e Vitor aos 4 cartões amarelos Caio Alexandre e Barandegui ou Barandegui ou o que? Pereira e Oliveira não Caio Alexandre e Barandegui ou Barandegui do Botafogo e Pereira e Oliveira do Atlético do ANS Botafogo as escalações Botafogo Diego Loureiro Kevin substituto por Barandegui ou Barandegui Marcelo Benvenuto Canu e Victor Luiz Céu Ellison Caio Alexandre substituto por Henry e Bruno Nazário Matheus Nascimento substituto por Angulo Matheus Babi e Pedro Raul substituto por Calu técnico Eduardo Atlético Goianiense Giando Du João Victor Éder e Nathanael Pereira Marlos Freitas Janderson e Wellington Rato substituto por Victor Danilo Gomes substituto por Jovan e Zé Roberto substituto por Oliveira técnico Marcelo Fluminense fica atrás do placar duas vezes mas busca empate com Coitiba no Corpo Pereira Tricolor chegou a estar perdendo por 2 a 0 mas não se intrigou e buscou o resultado de 3 a 3 Fluminense e Coitiba empataram por 3 a 3 a noite desta quarta-feira no Corpo Pereira o Tricolor iniciou a partida perdendo por 2 a 0 com Luiz Henrique e Natanael marcando com os donos da casa e chegou a buscar o empate com John Candy e Fred no entanto Robson fez esquecer os barnaenses Janza Crest no Sky Paulista voltou a deixar tudo igual logo de início o Fluminense tomou um banho de água fria com apenas 3 minutos de jogo Luiz Henrique aproveitou o buraco no meio campo que colou quando se viu até a intermediária e arriscou de muito longe Marcos Felipe acabou aceitando os fomos da casa do meu placar apesar do bacto sofrido o Fluminense tentou reagir e passou a se lançar mais ao ataque no entanto apesar de ter 65% de posse de bola a equipe de Marcão levava pouco perigo ao voo ao adversário a melhor chance aconteceu com o Karegai que fez boa partida o Lattel trabalhou com Iago e Felipe invadiu a área e bateu cruzado mas viu a bola expulgindo e atravessando aos 32% o Fluminense foi punido por sua pouca produtividade a vencer o Coitiba lutou com um buraco do lado esquerdo da defesa e o Fluminense que colou e encaixou o belo contra-ataque o rumor deu um lindo passo para Nathaniel que entrou sozinho bateu cruzado para marcar o segundo do jogo da casa na volta para o segundo tempo Marcão decidiu da casa de novo o ataque e substituiu o Luiz Henrique que teve atuação discreta pelo galho de João Quente de 18 anos que fez sua estreia nos profissionais e precisou de apenas 13 minutos para marcar seu primeiro gol no time principal Mitra Ufo fez boa jogada individual e chutou Wilson rebateu o jovem mandou para o fundo das redes e diminuiu o placar o gol animou a equipe do Fluminense que continuou chegando com o perigo foi premiado com o empate ex-Giz bateu falta na área do Coritivo e Fred subiu mais do que as águas do Paranaense para deixar tudo igual no placar apesar de ter melhor no segundo tempo o que colou do Coritivo a voltar à frente no placar com o erro do goleiro Marcos Fulito que viveu uma noite para esse pessoal o camisão tentou sair jogando com o Lucas Claro mas errou a reposição e viu o Neilton tocar para a Robson que encheu o pé de fora da área e marcou o terceiro depois do jogador o Fluminense não se fez por vencido e conseguiu chegar ao gol de empate o Wellington Silva encontrou o Caio Paulista na área que bateu para o gol e viu a bola passar por debaixo das pernas do goleiro Wilson para deixar tudo igual novamente no placar 3 a 3 com o empate o Fluminense perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o G6 o time de Marcão permanece na certa colocação com 47 pontos enquanto o Grêmio primeiro das zonas de classificação para o Libertadores aparece com 51 o próximo duelo é com o Botafogo próximo domingo às 8h30 da noite em São João coletiva 3 Fluminense 3 local estágio Pouco Pereira árbitro Felipe Fernandes Lima coletiva Wilson Atanael Natan Ribeiro Henrique Vermute e Guilherme Biro Natan Silva Hugo Moura substituto por Ricardo Rivera Matheus Gueno substituto por Matheus Valdezani e Luiz Henrique Newton substituto por Sarrafiore e Obstam técnico Gustavo Mourinho Fluminense Marcos Felipe Calegar e Lucas Clara Matheus Ferraz e Egídio Martinelli e Iago Felipe substituto por Nenê Michela Uro substituto por Caio Pabrista Luiz Henrique substituto por John Candy Fred substituto por Felipe Cardoso e Lucas substituto por Edmonton Silva técnico marcado Os dois Luiz Henrique aos 3 primeiro tempo Natan Noel aos 32 primeiro tempo e Robson aos 30 ao segundo tempo Paulo Coit não aos 3 perdão John Candy aos 3 segundo tempo Fred aos 26 segundo tempo Caio Paulista aos 45 segundo tempo Paulo Fluminense cartões amarelos Neilton para o Coitiba e Fred Eago Felipe Calegar e Martinelli para o Fluminense após deixar o Vasco Sapinha tem anunciado em clube da Turquia treinador de 48 anos acima no meu clube quase um mês de sua saída do Cruze Naltinho Ricardo Sapinha o ex-técnico do Vasco foi oficializado nesta quarta-feira como novo treinador do Gaziantep da Turquia o treinador assim no contrato de 2 temporadas e meia com o clube é oficial sou o novo treinador do Gaziantep estou muito contente orgulhoso por liderar esta equipa vamos continuar vamos continuar apostar no crescimento e no sucesso da equipa com a missão e sempre prontos para lutar e ganhar este repito treinador de 48 anos assinou o contrato oficial com a presença do nosso presidente do clube Mermet Piriqueques o Gaziantep é o atual terceiro colocado do campeonato turco a 4 pontos o líder de Xictas Sapinha deixou o Vasco a fase negra após embalar resultados negativos a frente do grupo mande ele o Xemburgo assumiu o ataque e agora o Xemburgo sofreu a segunda violeta consecutiva logo mais eu vou contar Lincoln ex-Flamengo é anunciado como reforço do céu pobre a equipe as reais que irá pagar 3 milhões de dólares cerca de 15,61 milhões de reais por 75% dos ex-atletas agora é oficial o atacante Lincoln ex-Flamengo foi anunciado na manhã desta quarta-feira como novo reforço do céu pobre do Japão a confirmação foi feita pelas redes sociais do clube que também divulgaram as primeiras palavras do jogador como atleta na instituição olá torcedores do pobre quem está falando é o Lincoln que Deus abençoe o meu filho estou muito feliz com um novo desafio na minha vida espero retribuir a todo o carinho que vocês têm por mim obrigado pelo carinho e mensagens até breve a ideia do céu pobre é de buscar um empréstimo inicialmente porém com a tentativa da equipe concorrente em fechar o acordo no infinitivo o clube Azeasco mudou de ideia agora o contrato com o jogador é de 3 anos de relação a equipe Azeasco irá pagar 3 milhões de dólares ou cerca de 15,61 milhões de reais por 75% dos ex-atletas as parcelas serão quitadas em 2021 o Flamengo irá manter os outros 25% do atleta o clube japonês sempre foi a preferência de Lincoln e o Flamengo chegou a encaminhar um acerto no entanto a cúpula rubro-meira fez novas exigências que travaram os negócios nos últimos dias no entanto as arestas foram aparadas Lincoln deixa o Flamengo em meio a um momento perturbado desde o fim do ano passado o atacante vem treinando com a equipe sub-20 o que não lhe agradou nem um pouco aos 20 anos o jogador considerado uma promessa da base nunca conseguiu se firmar como titulador do clube cortado no Fluminense o jogador já estaria procurando casa lateral chegaria ao clube sem custo de contratação cortado para jogar no Fluminense no fim do campeonato brasileiro em fevereiro deste ano Samuel Xavier já procurou a residência através do seu staff na zona oeste do janeiro as informações estão no portal do Nesf sem informações do GE.globo o jogador já teria assinado um pré-contrato com o Fluminense ainda que não tenha sido confirmado por mais do Tancur no entanto o mandatário assumiu o interesse no defensor Samuel Xavier de Seguero tricolor sem custo visto que se contrasta com o Serraí em dezembro do ano passado mas foi estendido até o fim do campeonato brasileiro devido às mudanças no calendário o lateral de 30 anos tem passagem por Paulista, Junjair, São Caetano, ambos de São Paulo, né? O Paulista e o São Caetano. O Sport Recife, Atlético Mineiro e Ceará. Esse está no Vosão desde 2018, quando foi comprado do Sport. Ou como diriam os pernambucanos, né? O que nós tínhamos? O Sport. Vasco é goleado pelo RB Braventino. E sinal de alerta é ligado na coluna. Lúcia sofre a segunda derrota seguida e o Fantasma do CRB se reaproximar após uma atuação na derrota de 4-1 em Bragança e Paulista. O sinal de alerta está ligado na coluna, mais ou menos. A goleada por 4-1 para o RB Braventino nesta quarta-feira no estágio na BXG foi um dos golpes no Moral e na Contagem do Vasco na luta contra o rebaixamento para o CRB do Campeonato Brasileiro. Dominado foi uma presa fácil. A timida reação com um gol de Gabriel Peck não foi o suficiente para evitar a temporada. Melhor em campo, Claudinho com dois gols comandou agulhado. Ramiz e Hurtado completaram o placar. A BZ4 em 16º lugar contra 12 pontos. O Vasco Teacomar adversário. Atlético Mineiro sábado em São Januário. Vai! O fim da invencibilidade de dois jogos sobre o clube de luxo. Andando a derrota com o Azervão, então a derrota corretiva. Sem minhas dúvidas, a cabeça do torcedor ainda assombrada pelo Fantasma do Azervão. Depois de abrir 7 pontos, atingindo as ondas da regola, o Redu do Bragantino não facilitou a cruzada do Vasco. Sob a batuta de Claudinho, os donos da casa impuseram a pressão de tirar o fôlego desde o início do jogo. A bomba de Ítalo, rende ao travessante Fernando Miguel, foi o cartão de visitas. A indicação de que a noite não seria para Vigo com o torcedor Vascaíno foi confirmada com o gol de Eric Ramiz. Livro de marcação, o apoiador explorou o bom cruzamento de Claudinho. Com a marcação distante, sem encaixe e dificuldade na transição, Lucha tentou corrigir o posicionamento no meio de campo, com a entrada de Picatio no lugar do Anjo Ninho, ainda no primeiro tempo. Dominado, o Vasco foi sufocado no campo de defesa. No aos da pressão, Fernando Miguel, com um desbito crucial, viu a bola de Alinha explodindo a travessão. Com mais uma intervenção, o goleiro de Pomó a vergonhosa, a bola chutada por Arthur. O saldo de duas finalizações com a estratégia de Brantino ao fim do primeiro tempo foi uma evidente finalização de que a estratégia de Lucha não funcionou. Com Carlinhos e o ministro no lugar de Caio Lopes, o Itália esmagno tentou, mais uma vez, reagir em Bragança Paulista. A tentativa de renovação do fôlego ofensiva, no entanto, foi tímida na volta do tempo. Sem poder de criação e com dificuldade de encaixar a marcação sobre o caldinho, o Vasco sofreu alguns pés de camisa 10. Aos 26 minutos, o apoiador pôs a dar a atuação com um golaço ao acertar o chute colocado no número esquerdo de Fernando Miguel, sem a menor chance de reação. 2 a 0. Aos 32, Gabriel Peck aproveitou a falha de Clayton. Após a finalização de Carlinhos, vai diminuir no rebote e comemorar o primeiro gol como profissional. O gol renovou a esperança do torcedor, principalmente por conta do nome da sua expostora, mas agressiva ofensivamente. A finalização de Claudinho, desviado em Werley, traiu Fernando Miguel e sepultou qualquer chance de reação aos 41 minutos. Local, Nabi Abichedi, Bragança Paulista, São Paulo. Árbitro, Guiano Pedro Wallen, no Rio Grande do Sul. Gols. 1º tempo, Ramírez aos 14 minutos para o Bragantino. 2º tempo, Claudinho aos 26 minutos para o Bragantino. Gabriel Peck aos 32 minutos. 3º tempo, Paulo Vasco e Hurtado aos 47 minutos para o Bragantino. 3º tempo, Red Bull Bragantino. 4º tempo, Cleiton Aderlanda, Léo Ortiz, Fabrício Bruni e Edmar. 5º tempo, Raul Ramírez, substituiuido por Rubarão e Claudinho. 6º tempo, Arthur Elin, substituiuido por Cuejo e Ita, substituiuido por Hurtado. Técnico, Maurício Barbier. 4º tempo, João Vasco. Fernando Miguel, Léo Mato, substituiuido por Gabriel Peck. Werley, Leandro Castanho e Neto Borges. Andrei Juninho, substituiu por Iago Pikachu. Leonardo Hill, substituiu por Marco Júnior. E Caio Lopes, substituiu por Carlinhos. Tales Magno, substituiu por Vinícius. E Herman Kahn, técnico, Vanderlei. Manga, ídolo do Botafogo, é vacinado contra o Covid-19. Ex-boleio de 83 anos foi imunizado no Retiro dos Artistas. Ídolo Botafogo, ex-boleio do Manga, foi vacinado contra o Covid-19 nesta quarta-feira. Aos 83 anos, ele recebeu a primeira dose da vacina no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio, onde vive atualmente. De acordo com o programa de vacinação do governo do Rio, Manga faz parte do grupo Proitai, que receberá a vacina, já que é idoso e mora em um vacina chamado Casa dos Artistas. Tem que fazer essa vacina, é obrigatório. É um momento difícil para todos, mas estamos tranquilos, disse o meu blog. Nas redes sociais, Botafogo comemorou a vacinação de Manga. América do Rio fica no 0x0 com a Cabo Friense. Empate mantém a equipe rubro em terceiro lugar. Nova Iguaçu lidera. O América segue sem vencer uma seletiva para o Campeonato Carioca de 2021. Após ficar no ano com Zambalho Corrêa, na abertura da competição, o time rubro empatou por 0x0 com a Cabo Friense, na quarta-feira, no estádio Alair Corrêa, pela segunda rodada da competição. Com isso, segue em terceiro lugar, com apenas dois pontos fãs, e ameaçado de não se classificar para a elite estadual. Na próxima rodada, até a pela frente, o líder Nova Iguaçu, e o Gilbite Coutinho, em Edson Passos. Com o Nova Iguaçu, inclusive, bateu o Sampaio Corrêa por 2x1 na quarta-feira, no Ivaldão, e chegou à segunda vitória na seletiva. Bateu o Friburguense 1x0 na primeira rodada, com seis pontos ganhos, assumindo o primeiro lugar. Gustavo abriu o placar para o time da Baixada Fluminense, no primeiro tempo, mas Patrick empatou para os dois da casa. Em seguida, porém, Rafael Neuhaus fez 2x1 para o Nova Iguaçu, após falha de goleiro. O vice-líder com 4 pontos é o americano de Campos, que foi a nova Friburgo, e não passou do 1x1 com o Lanterna Friburguense. Que são apenas 1x1. Lucas Duarte ainda fez 1x0 para o time de Campos, e se deu empate em finalização de uma camaraína, antes mesmo do intervalo. Com uma seletiva disputada em torneio com um dos seus times, restam 10 rodadas para que se defina campeão, o único time que irá para a série A do Carioca de 2021. os 1x5 do Carioca para o Carioca, a 2 do Carioca de 2021. Na verdade, o vencedor irá para a série A1 do Carioca, o 2x5 do Carioca. O 2x5 do Carioca para o Carioca, a 2 do Carioca de 2021. Anitta sobre vontade de namorar. Estou disposta, se ele pedir. A Poderosa, no entanto, não revelou quem é a sua oferta. Anitta matou curiosidade, os internautas, sobre sua relação amorosa, e respondeu algumas perguntas ao estanto, através do índice. Na madrugada desta quarta-feira, primeiro a Poderosa confirmou, que já beijou neste ano. Depois, ao ser perguntado se estava namorando, a cantora surpreendeu os internautas. Estou disposta, se ele pedir, declarou ela, sem divulgar a identidade dele. Ele sabe, continua. Anitta está solteira, oficialmente solteira, desde julho do ano passado. O último namoro da cantora, foi com o apresonador Guiarujo, dos três meses. Sophie Charlotte fala sobre a morte do pai, coração dilacerado. A atrizou no Instagram, para dar a notícia da morte de Maio Silva, mas não citou causa da morte. Sophie Charlotte, em seu perfil oficial do Instagram, noticiou o falecimento do seu pai, Maio Silva, na manhã desta quarta-feira. A atriz fez uma postagem muito emotiva, se despediu do pai, e emocionou os internautas. É com imenso pesar, é com imenso, desculpa, é com imenso pesar, com coração dilacerada, que comunico o falecimento do meu papai, Maio Silva, um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo e agradeço demais por tudo. Meu papai, o sol da praia, como dizia minha vovó, que iluminou a todos nós. Mejando Sophie, em foto com o pai, durante o seu casamento. A atriz não revelou a causa da morte, recebeu apoio de amigos, familiares e vãs. Nossa, Sophie, sem estar aqui, recebeu o meu mais profundo e vigoroso afeto. Muito amor a você e a sua família, diz que a minha capitã. Sinto muito, muito meia, que Deus conforte o seu coração e de toda a sua família. Eu exagro vocês, que me amei a noite. Sofie, que tristeza, que Papai do Céu com fortes corações e toda a sua família fosse o outro do Lombardo. Sinto muito me aqui. Um abraço, muito carinho, se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé. É oficial. Confira a lista de participantes do 2021. Além dos confinados, confio que permanece e o que muda nesta edição do reality show. foi dado a largada e já é possível sentir o cheiro da fumaça que vem do parquinho. Os nomes de participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil já foram revelados e a expectativa só aumenta para a estreia do reality show, marcada para a próxima terça-feira de 20ª. Além da divisão entre Pipoca, Os Anônimos e Camarote, o famoso, que fez sucesso na edição passada, o BB21 promete manter algumas tradições, como a prova bate-volta no paredão, o Big Phone e o Poder do Anjo associado ao monstro. E no quesito novidade, a nova edição também não parece que esteja a desejar. Além do líder, todos os participantes desta edição terão acesso ao painel de caricatura, onde vão poder organizar e montar suas estratégias. Mas, por enquanto, a informação mais importante se respeita a duração do contornamento. Sim, é verdade. Este é o BB mais longo de todos os tempos. Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 mil e o participante precisar se manter no jogo por 100 dias. E assim, pelas nossas contas, a grande final acontece no dia 4 de maio. Além das definições estratégicas, a casa do BB também passou por mudanças, como acontece em todas as edições. A área da piscina passou por reformas e até a academia ficou mais agregadora, mesmo para quem não curte exercícios físicos, com direito a lounge e a geladeira. E sem mais delongas, vamos, vamos selecionar a sua participação de mais uma edição do BB e do Brasil. Arthur da Pipoca, instrutor de crossfit, em 6 anos, natural de expulsão. Carl Conká, do Camarote, cantor, apresentadora, rapper, 35 anos, natural de política. Caio da Pipoca, fazendeiro, 32 anos, natural de Goiás. Carla Dias, do Camarote, atriz, 30 anos, natural de São Paulo. Mas, já morreu muitos anos aqui no Rio. Aí, aí já está com o sotaque carioca, né? João Luiz da Pipoca, professor de geografia, de 24 anos, natural de Minas Gerais. Camila de Lucas, do Camarote, influenciadora digital, com 6 anos, natural de Nova Iguaçu, de Janeiro. Acrebiando da Pipoca, modelo, de 29 anos, natural do Espírito Santo. Viviane, conhecida também, antigamente, como o município de Pocahontas, e hoje, porque entrou numa grande gravadora, ela teve de mudar o nome para Poca, que vai para o Camarote, bebida. Cantora, 26 anos, natural do Rio de Janeiro. Juliette, da Pipoca, advogada, 31 anos, natural da Paribra. Nego Dido, Camarote, humorista, humorista, e cantor, 26 anos, natural de Porto Alegre. Acho que é, alguma coisa assim, não sei se é cantor, mas enfim. Kerlin da Pipoca, modelo, 28 anos, natural do Ceará. Lucas Penteado, Camarote, ator, 24 anos, natural do São Paulo. Lumena, da Pipoca, psicóloga, 24 anos, natural da Bahia. Rodolfo, do Camarote, cantor, 32 anos, natural do Goiás. Vitube, do Camarote, youtuber, 20 anos, natural de Sorocaba, do interior São Paulo. Gilberto, da Pipoca, doutor na economia, 29 anos, natural de Pernambuco. Aliás, essa Carla Dias, já foi, da primeira fase, de Chiquititas, do SPV. E fez, a, 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 esqueci o nome, da personagem. Radija, lembrei, Radija, da novela Clônica, que falava, Inchalá. É, vai ver. Voltando, é, bom, continuando o BBB, de surpresa. BBB 21 abre votação, para dar imunidade, na primeira semana. No total, serão seis imunizados. Entenda de nada. A vigésima, primeira edição do Big Brother Brasil, só começa oficialmente, no dia 25 de janeiro. Mas, a primeira votação da casa, mais vigiada do país, vai estar aberta. Após anelar o nome, dos vinhos participantes, dos vinhos participantes, o apresentador, Thiago Láquias, abrir as votações, para dar imunidade, a seis goadas, logo na primeira semana. Boninho, diretor do programa, já havia anunciado, que o jogo, começa antes do play. Mas, não havia revelado, a nova dinâmica. Dos seis selecionados, três, sendo o grupo Camarote, os famosos, e três, da pipoca, anônimos. Em seguida, os seis escolhidos, terão de fazer, uma votação, na primeira semana do jogo, para levar alguém, ao pai. Nas redes sociais, fãs, já fazem mutirão. O resultado da vocação, será revelado, na véspera, a estreia, desta edição, no dia 24, no Fantástico. É fantástico, tem. E aí, esse time, e saiu, já da final. É fantástico, tem. Continuando, BBB. Cartolouco, diz que elenco, de A Fazenda 12, é melhor, que BBB 21. Ex-participante, do Yeti Rural, da Record, fez comentário, sobre a nova edição, do Yeti Global. A Globo, divulgou oficialmente, todos os participantes, do BBB 21, durante esta terça-feira, de 2019. Os anúncios, causaram bastante, rebulisco, um dia, o Felipe Neto. E muitas pessoas, já começaram, a declarar torcer. Antes mesmo, do Yeti Show, começaram. Porém, também teve, quem esnobasse, o elenco do BBB. Lucas Strábico, o cartolouco, disse que o elenco, de A Fazenda 12, foi melhor. O mais gostoso, é dizer, elenco, de A Fazenda 12, é melhor, que o BBB 21. Carelli Viva, escreveu o jornalista, no Twitter, elogiando o diretor, da Record, do Carelli. O repórter, que trabalhou, por 5 anos, na Globo, ainda fez uma provisão, e falou, que a última temporada, de A Fazenda, não usou o BBB 21, mas será melhor, do que a próxima edição, do Yeti, lá do. Cartolouco, também aproveitou, para comentar, alguns dos participantes, do BBB 21. Ela disse, no Twitter, que está apaixonada, por Thaís, uma dentista, que estará, no programa, do grupo Pipoca. No programa, no grupo Pipoca. Ele ainda brincou, sobre a participação, de Projota, no programa. Projota? O Fernandinho, Beach Box, BBB 21, o mais gostoso de dizer, elenco de A Fazenda 12, melhor, do que o BBB 21, Carelli Vida. Fazendo os treinos, em Topax, eu falo, não foi melhor, que o BBB 20, mas era melhor, que o 21. Paixão, a primeira vista, existe. Aí, 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 tá o lindo, né? Projota? O Fernandinho, Beach Box, do BBB 21? Ainda um BBB? Após a confirmação, de Phil, que o BBB 21, Cleo fala, de apelido, entre fãs, minhas cunhadas. Ator, foi confirmado, como um dos participantes, do grupo de famosos, no IAD. Cleo Pipes, já está movimentando, na internet, para ajudar, o irmão, Filipe Galvão, com o Phil, no Big Brother Brasil 21. O artista, foi confirmado, na noite, desta terça-feira, com um dos participantes, do grupo Camarote. No Twitter, a filha de Guaracris, e Fábio Júnior, falou, sobre o seu novo apelido. Olhando rapidamente, a timeline, do Twitter, já contei, mais 50 pessoas, que dizem ser, minhas cunhadas. Olhando rapidamente, até L, já contei, mais 50 pessoas, que dizem ser, minhas cunhadas. cartelicas, a timeline. Depois da fala da atriz, alguns internautas, ainda aproveitaram a oportunidade, para dar em cima dela. Queria dizer, que eu aceito ser da família. Pode ser por você, ou pelo seu irmão, escreveu uma cícola. Aceito ser da sua família. Pode ser com você, seu irmão, ou seu pai, afirmou o outro. O significado de tanto faz, respondeu uma fala. A atriz já deixou claro, que fará um mutião, de um voto na internet, para que o filme, ganhe a imunidade, na primeira semana, dentro do reality show. E vamos de mais mutião, e vamos de mais mutião hoje. Se depender de mim, meu irmão, vai ser imunizado sim. A nova edição, com início de revista, para o dia 25 de janeiro, do Irola Brasil 21, conta com 20 participantes confirmados. Nesta terça-feira, a Rede Globo anunciou, o instrutor de CrossFit Arthur, a cantora Caio Conká, o fazendeiro Caio, a atriz Carla Dias, o professor João Luiz, a influenciadora digital Camila Lucas, o modelo arturiano, a cantora Poca, a advogada Juliette, o comediante Nego Di, a modelo Kerline, o ator Lucas Quenteavia, a psicóloga Lumena, o cantor Rodolfo, que foi marido da Rafa Cali, o doutorando em economia Gilberto, a youtuber VTube, a dentista Thais, o cantor Projota, e o cantor Projota, a consultora de marketing digital Sara, e o ator e cantor Filme. ele foi da banda, ele foi de uma banda, o menino superpandarosa, ou alguma coisa assim. Voltando a falar em Anitta, Anitta fica bolada, com a participação de Pocah, no meio do vídeo, a língua, a língua, a língua estava coçã, para te contar, explica a participação, explica a participação, do camarote. Após ver que Pocah é uma das integrantes do 2021, Anitta gravou vários vídeos, para o Instagram Stories, nesta terça-feira. Ela ficou indignada, por não saber do confinamento da amiga, antes. A Poderosa brincou com a situação, e revelou que as duas, tem um grupo chamado Patroas, com a gente, Rebeca, Lerche e Gabi, no WhatsApp. Olha o que essa, olha o que essa, desgraçada, teve audácia de fazer. A gente tem um grupo, né? Eu, ela, Rebeca, Lerche, Gabi, e a gente perguntou, amiga, você já está confinada? Começando. Na época, Pocah demonstrou a situação, e foi ameaçada pela franquia. Se a Pocah estiver nessa, porcaria, e ela não estiver contando para a gente, não vou fazer torcida para ela. Pocah, então, deixou um vídeo gravado para a Poderosa, para ela ver, quando fosse anunciada pela equipe da TVP. A língua estava coçando para te contar. A gente se falou várias vezes, estava doido para te contar, mas não podia, explica a banca. Ao mostrar as imagens, Anitta xinga a amiga. Filha da mãe, escuta, te eu tenho. Olha ela, está tendo coragem, em falar isso. Bruna Marquezine, comemora o fato de não ter amigos no meio do 2021. Obrigado, senhor. Na última edição, a atriz torceu por Manu Gavassi, sua melhor amiga. Bruna Marquezine celebrou o fato de não ter nenhum amigo, no elenco do Big Rock do Brasil 21 da Globo. Estreia na próxima segunda-feira, já venceu. É que ano passado, a atriz torceu e fez muito mutilão para sua melhor amiga, Manu Gavassi, continuar até o fim do viagem. No Twitter, Bruna Brincol respondeu uma fã. A Bruna Marquezine, treinando os stories com a serenidade de quem não tem amiga no BBB para surtar esse ano, escreveu a internet. A atriz então respondeu, Sim, obrigado, senhor. Vídeo Arnold Schwarzenegger se vacinou contra o Covid-19. Nunca fiquei tão feliz em esperar em uma fila, disse sua coisa. Arnold Schwarzenegger, de 73 anos, se vacinou contra o Covid-19 no estádio Dodger Stadium, em Los Angeles, nesta quarta-feira. O ator mostrou o momento em seu Instagram e incentivou seus fãs a fazerem o livro. Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz em esperar em uma fila. Se você foi elegido, junte-se a mim e inscreva-se para receber a salvação. Venha comigo se quiser viver. Descobre o N.O.J. Muito bem, muito bem, muito bem. A avô de Lucas Lucco, morre e vítima em No Choran of Isles. Vontade de Deus. O cantor Lucas Lucco usou a sua rede social na tarde desta quarta-feira. Já vim para dar uma triste notícia aos seus seguidores e fãs na rede social. Nos stories do Instagram, ele contou que seu avô, seu Joaquim, faleceu. Após duas semanas lutando no hospital contra o N.O.J. na paz. Quem ia dar uma notícia boa? É... Deixa eu ver aqui. É... Quem ia dar uma notícia boa? Mas a vontade de Deus é a que vale. Meu avô Joaquim faz o seu podcast. No caso, quarta-feira, incluindo as complicações, a corvir os meus amados. Ele estava no teito se tratando e... e infelizmente veio a falecer. Tenho muitos motivos para ficar triste. Convivi boa parte da vida com meus avôs e avós. Mas tenho mais motivos ainda para agradecer porque meu pai está bem e minha avó também. Ainda estou internada, mas se recuperando muito bem. Diz-se, certamente. Lucco ainda aproveitou para agradecer as orações que todos fizemos para recueração da vida. Estou super feliz e tenho certeza de que ele está bem. está muito melhor do que se estivesse ficado aqui. Quero agradecer a todo mundo que dedicou um tempinho para orar pelo meu avô Joaquim. A gente tem muito mais motivo para agradecer sempre por mim. Além de ser Joaquim, a avó da artista Gina Júlia e seu pai Paulo Alberto também contraíam a doença. A idosa está internada, mas respondendo em autotratamento. só a patriarca teve alta médica. Boninho, por que eu não estou no BBB? o irmão da cantora e a atriz Phil é um dos participantes do reality. Cláudio não esconde a sua empolgação a ver Phil no elenco do Engorrada Brasil 21 da Globo. A atriz e cantora tem movimentado as redes sociais em apoio ao irmão. Ela, inclusive, tem que saber de Boninho, diretor do reality, com motivo de ter ficado fora da atração, já que seus amigos estão todos confinados. é o seguinte, meu irmão está no BBB. Meu Deus, isso não é um treino. Tem a VTU, que é a atriz do meu filme. Minha mana, pouca, com quem eu tive o prazer de cantar. Carla Dias, minha querida, a gente estava combinando de fazer vários projetos juntos. Calcom K, minha diva perfeita. Essa galera está toda no BBB. A única coisa que eu penso é, Boninho, por que eu não estou no BBB? Perguntou ela através de um Instagram e Instagram nesta quarta-feira. na rede social, o Cláudio também voltou a demonstrar seu apoio ao irmão. Irmão, eu estou aqui torcendo por você. Se alguém me mexer com você aí, eu pulo o mundo para o Jack. Se você se você ficar mal, eu pulo o mundo também. Te trago pela orelha. Espero que você consiga mostrar para todo mundo que é um cara fofo e de verdade. BBB, estreia nesta segunda-feira, dia 25. BBB 21. Globo ignora norte do Brasil e os três participantes do IED. A região sudeste é a que tem maior número de selecionados. Os participantes do BBB 21 foram divulgados nesta terça-feira. Em 2021, nenhum representante da região norte do Brasil foi escolhido. De acordo com os locais nacionales divulgados pela Globo, a próxima edição do BBB do Brasil contará com 10 participantes e 15 da região sudeste, 4 da região centro-oeste, 4 do nordeste e 2 do sul. No BBB 20, a região foi representada por Hassan do Pará. Em 2019, Wanderson veio do Acre, o BBB do Brasil 18, que é o mais destaque da região norte. Além da campeã inglês, esse do Acre também participaram do dia, Marmuto do Amazonas, Diego do Pará e Jaqueline de Romba. Em 2017, a vice-campeã Bíblia Amorim vem do estado do Amazonas. Atualmente, ela faz parte da equipe de repórter do ELT Show no hashtag Rede Baby. Keffer. Após algumas situações do BBB 21 nesta terça, os fãs sentiam falta da Keffer Abulco. Quando um fã perguntou E a Keffer? Para surpresas internautas, o próprio diretor do ELT Show, JTB, José Bonifaz, Brasil, de Oliveira, o Boninho foi quem respondeu. Está na casa dela, para outra seguidora que escreveu. Eu esperando a Keffer. Boninho rebateu. Eu também. O deboche do diretor não passou despercebido pela atriz, que era uma das mais cotadas para integrar a nova edição do programa. Keffer postou em seu Twitter. Quem perdoa é Deus, Boninho não. Nos comentários, os fãs ainda apostam que a atriz vai ter a sua vaga no elenco de ver a vida. A 21ª edição do Big Rock Brasil foi estreia em 5 de janeiro e conta com a participação as famosas e anônimas. Entre os famosos no grupo Camarote estão Carla Dias, Pocah, Fiuk, Projota, Vitube, Camila de Lucas, Melody, Lucas Penteado e Rodolfo, para o Doutor Israel. Os anônimos são o grupo de Pocah, Arcrebiano, Guerlini, Lumena, Arthur, Caio, João Luiz, Juliette, Gilberto, Thaís e Sara. Participantes do BB21 já namorou Marisa, dupla de Maiara. Arcrebiano, trabalhou como silenças na televisão e famílias. Na última terça-feira, de 2019, foram divulgados os participantes do BB21 e, no segredo, os futuros brothers e sisters já começaram a ser revelados. Um dos participantes do Yeti Show é o modelo profissional de educação física Arcrebiano, que já namorou Marisa, dupla de Maiara. Segundo o colunista Léo Dias, Arcrebiano trabalhou como silenças na escantologia da televisão. Ele e Marisa namoraram por dois anos e hoje o caprichado está soltando. Morador da cidade de Vila Velho, no Espírito Santo, ele trabalha como modelo e professor de CrossFit. Integrantes da Portela são vacinadas contra a Covid-19. Portelenses trabalham na área da saúde em postos das prefeituras do Rio e de Itaguaí na região metropolitana. Quatro integrantes da Portela foram vacinadas contra a Covid-19 nesta quarta-feira de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro e da Portela. Todas trabalham na área da saúde em postos das prefeituras do Rio de Janeiro e de Itaguaí na região metropolitana. O número de integrantes da escola que foram amizados chega a 5. A auxiliar administrativa Iá Júlia Soares Raposo Santos de 57 anos foi a primeira a receber a vacina. Ela tomou a primeira dose no posto de saúde de Vila Geni e Itaguaí. A sócia contribuinte da Portela desfila a 10 anos em aula da comunidade e faz parte da torcida Guerreiros da Águia. É uma emoção muito grande. Tem pavor de injeção, mas não senti nada. Tive o privilégio de estar entre as primeiras pessoas vacinadas em Itaguaí. Espero agora que toda a população também possa ser vacinada. Lembrou a Iá que chegou a ter sintomas leves a copiar os de 19 no ano passado. A senhor de uma dentista Ellen Mari Costa de 49 anos foi vacinada na manhã desta quarta-feira no Centro Municipal de Saúde Catirinha Bangu na zona de Aixão de trabalho há 3 anos. Estou muito emocionado. Recebi a convocação para tomar a vacina e vim correndo. Estava de férias. Nem consegui dormir direito ontem à noite quer dizer ontem no caso terça-feira à noite por causa da notícia que havia me selecionado para tomar a vacina. É um dia estoque para todos nós. profissionais de saúde do CMS Catirinha. Estamos na linha de frente do combate ao vírus desde o início da banda Emi, a que anulou Ellen que é diretora da cidadania da Portela. Com o aumento do número de casos da doença na cidade, a dentista foi remanejada para atuar na triagem dos pacientes e chega à unidade de saúde com sintomas da Covid-19. Foi um mês muito pesado para todos nós que estávamos no contato direto com a população. Mas, sobrevivemos. A vacina nos deixa muito orgulhosa, cheia de esperança por dias melhores. Todos estão ansiosos pelo momento de poder retomar suas rotinas e abraçar familiares e amigos. Por isso, eu acredito na ciência e tenho muito orgulho de fazer parte do sistema único de saúde. torcemos para que a vacina chegue logo para toda a população. Ela também ressaltou o direito de receber a vacina no dia de São Sebastião, que também é patroel da Portela e da bateria Tapajá do Samba. Foi uma coincidência muito especial. Fico ainda mais emocionada só de pensar nisso pelo dentista. A felicidade foi tripla na família do saudoso compositor Eterno e Balouarte Valdir 59, já que suas três filhas também foram imunizadas nessa quarta. A técnica em saúde bucal Regiane Machado que recebeu a injeção na clínica da família Helena Bessa Eman Viano em Rio das Pedras Jacaré Itaguai compartilhou o momento em seu confio no Facebook. Já suas irmãs Rosenia e Rosilene Machado que são agentes comunitários de saúde da Prefeitura do Rio foram vacinadas nas clínicas da família Hélia Tito Souza em Tomás Coelho e Olga Pereira Pacheco na Piedade respectivamente. Muito prazer! Eu sou Zezé! Zezé Mota comemora a vacina no ritmo dos artistas Alívio Alívio Esperança e Gratidão Atriz foi mãe entre os 47 funcionários vacinados 57 artistas em casa avançada foram imunizados Os moradores funcionários do ritmo dos artistas foram vacinados contra o Covid 19 na tarde desta quarta-feira dia 20 em Jacarepaguá na zona oeste do Rio O abrigo entrou na lista das instituições que cuidam de idosos um dos grupos prioritais da primeira fase da campanha vacinada da música Amor Meu Grande Amor que é a cantada do Anjo Arrubou e Frejá é aquela assim Amor Meu Grande Amor não chegue na hora marcada é deu até pra dar uma imitada é é deu até pra pra imitar aliás a Anjo Arrubou cantando essa música essa doença é uma doença mortal não tem remédio e a única coisa que a gente tem é a vacina não dói as pessoas não precisam ter medo eu acho que todo mundo deveria pensar nisso que pra qualquer coisa você precisa estar vivo de ser materno seguindo os protocolos de segurança e o isolamento social o retiro dos artistas não registrou nenhum caso de Covid 19 desde março todas as nossas residências e funcionais seguiram rigorosamente o que diz a ciência o que diz a medicina e fica a nossa homenagem a todos aqueles que foram embora antes da vacina chegar com o que diz a ciência de 607 anos presidente da instituição vacinado nesta quarta-feira o ator alertou a população para a importância de se feminizar nos assinamos para mostrar que não existe outro caminho sem seguir fielmente o que diz a ciência o conhecimento e a medicina o que diz a ciência eu tenho eu tenho 67 anos sou tabagista infelizmente sou do grupo de risco estou confinado desde março a minha presença aqui é muito mais no sentido de mostrar a confiança na vacina e mostrar que a nossa instituição entre os artistas foi absolutamente fiel a todos os protocolos que ele colocou e dói tomar vacina o artista revelou como foi a experiência sobre como foi a experiência o que dói é não tomar vacina isso que é muito dolorido quem não consegue ainda mas se Deus quiser isso é uma chama do jogo de abril mas se Deus quiser a sua vacina vai chegar o mais rápido possível com a maior número de pessoas e de brasileiros voltando a beber BB21 cozinhas dos grupos VIP e Xepa ficam lado a lado a decoração será um encontro entre a modernidade e a tradição o Big Brother Brasil 21 está cheio de novidades após revelar o nome dos 20 participantes e abrir votações para dar a imunidade a 6 Grabbers logo na primeira semana a emissora adiantou mais um detalhe desta edição pela primeira vez as cozinhas VIP e Xepa ficam lado a lado na parte interna da casa mais vigiada do Brasil no entanto as regras continuam as novas um grupo não poderá usar os dinkus utensílios louças eléctricos domésticos do outro tampouco dividir a mesma a decoração será um encontro entre a modernidade e a tradição a cozinha VIP tem as industriais enquanto a Xepa tem inspiração na decoração de uma cozinha de vó as fossas do ambiente ainda não foram divulgadas o reality estreia nesta segunda-feira de 25 na TV Club a seguir as notícias das colunas no T-Zap destaque bizarro e a última no J-A intervalo nós voltamos já o Jornal André Moinho volta já já não saia daí eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho o canal cheio de vídeos até a fim canal André Moinho simples assim você sabe o que a flusão tem tem piso pra sala tem tem móvel de madeira tem materiais de construção tem tem decorar sua sala também tem preto como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e maxi queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato no trânsito no trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal a Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do mundo a mim e aquela história que tu tinha morrido hein foram fake news meu amor já tem plano de assistência funeral porque eu é que quase morri vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade mas tem que ser Santa Casa Copacabana verdade David é baratinho e eu pago pra você vi que tem muitos benefícios em vida também olha só o melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental sorteio de 30 mil pela loteria federal todo mês assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses clube de vantagens pra consultas exames bem estar e muito mais a mim liga logo e faz o nosso plano 3279 8800 não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma com você sempre tradição em plano de saúde a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados qualidade comprovada bom preço com vantagens e economia empresário estamos prontos para cuidar dos seus funcionários é real é assim venha com a sua empresa para o Assim Saúde ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor existem duas maneiras de encarar a força do vírus assim ou assim achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade não jogue fora todo esforço que já fez continue usando máscara higienizando as mãos evite ambientes com muitas pessoas a gente cansou do vírus pena que ele ainda não cansou da gente de volta e com o Jornal Andromo 1 um homem que aparece gritando em vídeo foi expulso de voo por ser um dos invasores do Capitólio circulando nas redes sociais um vídeo que mostra um homem gritando em inglês como funcionário de um aeroporto a legenda afirma que a pessoa em questão foi incluída na chamada lista no fly por ter participado da inflação do Capitólio em Washington no último dia 6 o WhatsApp e dois da lupa sugeriram que este conteúdo fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação em voz do Capitólio descobrem que não podem embarcar porque foram incluídos na lista de no fly enquanto são investigados um deles está e coberra eles estão me chamando da terrorista a informação analisada pela lupa é falsa um homem que aparece no vídeo foi impedido de voar porque não usava máscara e não porque estava em uma lista do governo norte-americano de pessoas permitidas voar além disso ele não disse que ter sido chamados de terroristas e sim de CAI um homem que se tornou termo pejorativo usado para servir mulheres brancas nos Estados Unidos segundo a CNN o vídeo foi publicado hoje geralmente no tic tac no último dia 9 mas era chamada Canha Domingues que à época usava o apelido arroba heartless puta eita informação que é visível no próprio vídeo na legenda ela diz que o passageiro deu um pitico que mandaram que ele usasse máscara no dia seguinte um usuário americano no Twitter publicou o mesmo vídeo dizendo que se tratavam de terroristas que invadiram em Capitólio e tinham sido incluídos na lista na chamada lista No Fly de pessoas proibidas de entrar em aviões pelo governo americano essa versão teve mais de 20 milhões de visualizações no Twitter em 12 de janeiro acompanhar a American Airlines confirmou ao jornal USA Today que o passageiro foi removido de um voo por não usar máscara e não por estar na lista No Fly o episódio ocorreu no dia 8 no aeroporto de Charlotte na Carolina Norte não há indício de que ele fosse um observação de Capitólio Será que a Angélica disse que não vai tomar vacina contra Covid-19 por ter imunidade alta? Circulam nas redes sociais em clamação de Capitólio A Angélica teve uma entrevista à Jovem Pan que ela e a família não tomaram vacina contra Covid-19 porque isso tem imunidade alta Por meio do projeto de verificação de notícias dos lábios do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação na luta A Angélica esposa do Vuc foi entrevistada pela Jovem Pan Ela disse que a favor de todo o brasileiro de todo o povo brasileiro tomar vacina da China O repórter perguntou se ela tem coragem de tomar vacina Ela disse que nem ela e nem a família dela precisam tomar vacina porque eles têm a imunidade alta A informação na exata da luta é falsa Por WhatsApp a assessoria da presença do Angélica negou as informações Este post não é real Angélica não deu entrevista falando sobre isso por áudio a assessoria afirmou ainda que a família apresentadora vai tomar vacina contra Covid-19 no momento em que o grupo dele se encaixar seguindo os protocolos e a filha estabelecida de vacinação no Brasil Nas redes sociais Facebook e Twitter mensagens da Rádio do Alenquã não há entrevistas recém-cidados pela apresentadora em Instagram Nas redes sociais de Angélica Facebook Twitter e Instagram também não há nenhuma menção sobre a declaração do post tampouco na empresa Em 14 de janeiro a apresentadora publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos que deu a legenda era Eu quero a vacina O apresentador Luciano Huckmann e de Angélica postou no Twitter em 26 de dezembro que ele e a família vão tomar o imunidade Eu vou tomar a vacina Minha família vai tomar a vacina Recomendo que as pessoas comem a vacina e ponto final Checagem similar foi feita pelo site AllStars Se é a verdade que o João Dória Júnior anunciou que crianças começaram a ser vacinadas na escola Se colocou assado em um tweet supostamente publicado por um grande São Paulo João Dória Júnior PSDB O governo tem informado que com o ministro das aulas presenciais da rede pública o estado ia começar a vacinar as crianças dentro da sala de aula Por WhatsApp Leitores da Lupa sugerem que esse conteúdo foi sinalizado Confira seguir o trabalho de verificação Como início das aulas presenciais na rede pública a partir de fevereiro iremos vacinar as crianças dentro da sala de aula Será uma forma de garantir a imunização das crianças no estado de São Paulo com a vacina do consórcio Coronavac do Tantan Apesar de críticas de pessoas desinformadas a imunização será iniciada É São Paulo o salto com dúvidas O tweet analisado pela luta não foi publicado desde a cidade Desde o último dia 17 quando a Anvisa aprovou o uso de emergência da clínica no ataque no Brasil Dória vem publicando diariamente em suas redes sociais os pontos de vacinação para o estado Contudo em nenhum momento ele fala sobre a vacinação de crianças da rede casais também não há nenhum registro dessa declaração no cachê do Google ou no cast do Google Além disso o texto está em itálico algo que só possível no Twitter e utilizam em termos específicos contém diversos livros de fotografia como Coronavac com a gama final e A Partir junto A assessoria de imprensa do governo de São Paulo informou em nota que o texto não foi publicado pelo governador e que são falsas informações que constam na imagem A campanha de vacinação contra o Noxorna em São Paulo começou no dia 17 de janeiro após a anvisa contra o uso da CoronaVax Atualmente essas vacinas são destinadas a profissionais de saúde indígenas e quilombolas Segundo a assessoria a campanha será desenvolvida conforme a disponibilidade das remessas do Ministério da Saúde À medida que o órgão feirá viabilizar mais doses as novas etapas do cronograma e o público que os alvos da campanha de vacinação contra o Covid-19 serão divulgados pelo governo de São Paulo Atualmente o estudo de vacinas contra o noxornavais em menores de 18 anos ainda não foi concluído e por essa razão é contraindicado que o estudo participe da imunização neste momento Em seu site o Instituto do Tantã afirma que crianças grávidas participaram de novos estudos da entidade em breve Mesmo sem vacina para as crianças a autoridade de São Paulo já tem planos para o retorno da escola No dia 13 de janeiro o governo apresentou o programa de volta às horas na rede estadual que deverá acontecer no dia 1º de fevereiro Na ocasião o secretário de educação José Eli Soares afirmou que atualmente a ciência nos mostra que o espaço escolar é seguro desde que realizamos todos os protocolos corretamente Como o governo do estado estamos seguindo a ciência junto com as prefeituras vamos avançar para priorizar cada vez mais a educação em nossas escolas para todos os estudantes Segundo a assessoria nas duas primeiras semanas as escolas distribuíam até 35% da sua capacidade de alunos por dia e informaram ainda que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo adquiriu distribuindo insumos que ajudam na prevenção contra outros formados como máscaras de tecido face shields termônicos a laser e álcool em gel Atualmente o plano de São Paulo disponibiliza dois protocolos específicos para a educação Eles falam sobre as recomendações para distanciamento social e higiene social ou, desculpa higiene pessoal e de ambiência comunicação e monitoramento das ações O documento detalha ainda medidas que precisam ser tomadas dependendo de cada nível de ensino comunicação infantil ensino fundamental ensino médio e ensino superior profissional e complementar O Homem passa três meses em área restrita do aeroporto com medo da Covid-19 Eita, nossa O morador de Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos deveria voltar para casa no ano passado vindo de Chicago em Illinois Porém Aditya Singh de 36 anos passou três meses em uma área restrita do aeroporto internacional Ohio A polícia Aditya disse que havia se refugiado no terminal com medo da Covid-19 Em terminal no domingo de 27 de janeiro os promotores do caso disseram que Aditya chegou a Ohio em um voo de Los Angeles em 19 de outubro Ele não deixou o terminal desde então o homem vivia em uma área de segurança do aeroporto sem ser detectado Juíza do condado de Cook Susana Cortes reagiu incrédulo às atuações vitalhadas pelos promotores contou Chicago Tribune Então se eu entendi validamente disse o magistrado você está me dizendo que um indivíduo não autorizado não empregado estava morando em uma parte escrita de um terminal do aeroporto do horário de 19 de outubro de 2020 a 26 de janeiro de 2021 e não foi detectado deixou na área no início da tarde de sábado dois funcionários da unidade da United Airlines abordaram Aditya e pedindo para ver sua identificação a procura do assistente Kathleen Hogarth disse que sim baixou a máscara faceável nos países um crachá de identificação no aeroporto que estava usando no costoso o crachá na verdade pertencia a um gerente de avaliações que ela pôs seu desaparecimento e nem seja tudo com os funcionários do carro para o 911 a polícia prendeu o morador do terminal pouco depois Hagrid declarou que o detido alegava ter encontrado o crachá no chão e como estava em momento de voltar para casa por causa da Covid-19 decidiu aproveitar a situação ele foi indiciado por invasão de área restrita vai durante esses três meses acrescentou Haditha ele sobreviveu com doações de passageiros Haditha Moy-Orend substituto de Los Angeles onde divide uma casa com amigos ele não tem atestência de um mestre de acordo com a defensora pública assistente Kutner Smallwood ela diz que tem mestrado em gestão de hospitalidade maravillismo e estar na verdade ele diz que não ela diz que ele tem mestrado em gestão de hospitalidade uma área do turismo que está desentregado e a última do jornal André Moinho em jornal cheios de notícias até o fim com a casa em ordem o sujeito estava memorando a mulher mais gostosa do lugar aquela que todo mundo gostaria de dar uns amassos logo anunciaram o casamento mas depois de alguns meses de paixão a última tomou conta do casamento amorzinho disse a mulher a torneada a pista está quebrada você não vai consertar? eu não eu não sou encanador responde Maria depois de alguns dias amorzinho os ladrinhos do banheiro estão soltos você não vai consertar? você está doido? eu não sou pegando mais alguns dias amorzinho meu guarda-roupas está com problema você não vai consertar? você está maluca? eu não sou marceneiro um dia o sujeito teve de viajar por uma semana quando voltou encontrou tudo consertado quem consertou o dia? perguntou Maria o Ricardo respondeu e os ladrinhos do banheiro o Ricardo também e a porta ao nosso guarda-roupas olha é o Ricardo mas onde você arrumou dinheiro para pagar o Ricardo se eu não deixei dinheiro para você? ah meu bem quando eu perguntei como poderia pagar ele me disse que eu tinha duas opções ou fazia alguns pastelzinhos ou ia para a cama com ele ah que levinário eu mato aquele desgraçado como é que ele fala assim com você? quantos pastelzinhos ele comeu? você está louco eu não sou cozinheiro e com essa eu vou muito obrigado pela companhia e pela audiência de armão remorinha e edição de quarta-feira 21 ou melhor quarta-feira dia 20 e quinta-feira 21 de janeiro de 2021 fica para aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sexta-feira 22 de janeiro de 2021 se você quiser que os anjos sejam permitidos tchau pessoal a gente se vê por aqui é o dia da vida de vocês avançados avançados a cobertura angelical com vocês assim é abapá nós não somos criadores do universo mas com certeza somos sim do grande criador fui irmão o 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 Se inscreva. Se inscreva.